Música Vamos nós com mais um episódio do nosso Temos Um Podcast. Hoje nós temos convidados especiais, na verdade um convidado especial, o convidado 01, mas quem vai apresentar é este rapaz aqui, que é o 01 desse programa, é o 01 da nossa dupla, do ladinho dele eu me sinto um antitela, como se eu não fosse, do ladinho dele eu fico pequenininho, como se eu não fosse. Grandão, mais uma vez, prazer inarrável, já diria nosso amigo Jair Brandão. É verdade, o velho Jair Brandão. Prazer é meu, satisfação estar recebendo nosso convidado, aqui hoje, obrigado por acreditar no projeto, obrigado por aceitar ser nosso 01 mesmo, você sabe do carinho que eu tenho, respeito, admiração pra você dentro de campo e fora de campo, e que a gente possa bater um papo leve, verdadeiro, descontraído, polêmico. Seja bem-vindo, Danilo Fernandes é nosso convidado e um cara especial que hoje a casa é sua aí, tá? Obrigado, obrigado pelo convite, pelas palavras, e se eu não tivesse essa consideração, esse respeito por você, eu não estaria aqui hoje, você sabe disso. Pra te me tirar de casa é complicado. É verdade. Então é uma honra estar aqui, podendo fazer parte desse primeiro episódio aí. Vou voltar, hein? Vai voltar. Vou ouvir mais umas besteiras aí do povo e depois eu volto com polêmica. Hoje não tem polêmica não, hoje eu vou estar tranquilo. Mas é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Valeu, Danilo. Satisfação, não só do Renê, mas minha também. A gente que acompanha, seja como torcedor, seja como fanático pelo futebol, a gente sabe da sua carreira, do quanto você é um cara de credibilidade dentro desse cenário, e é um mercado difícil de conseguir essa moral toda dentro e fora de campo. Mas você tem conseguido essa estabilidade nessa sua carreira. Você é um cara que, por onde passa, deixa bons rastros. Eu queria começar nosso papo pelo princípio da sua carreira. Você viveu um bom tempo no Corinthians e começou muito cedo esse processo de a vida do jogador de futebol. Renê fala muito da vida fora dos stories e a vida do jogador de futebol é muito complicada. Eu queria que você falasse daquele princípio ali, como foi que você identificou a sua família e aí passou aí para o Parque São Jorge, né? E aí aquele processo inicial ali, que um dos nossos parceiros é o Portal da Base, que é um site da base.com.br. É um site exclusivo sobre futebol de base. E aí essa galera... Tem umas histórias ruins em mim aí, né? Tem tudo. Rapaz, tem de tudo. Então eu queria que você falasse... Você pegou o terrão, né? Eu queria que você falasse um pouco desse momento aí da sua carreira, esses primeiros anos como jogador de futebol. Bom, primeiro que ali era realmente a vida fora dos stories, né? Porque hoje a rapaziada está na internet. Conectada. É, a rapaziada gosta bastante disso aí. É... A gente sabe, né? Vestiar o pessoal com o celularzinho na mão é complicado, né? Irritante. É, e... Não vou entregar aqui, vão falar que eu sou muito velho, né? Eu sei, eu sei. Eu sei mexer no celular, eu sei usar essas coisas aí também, mas... Não tinha nada disso, né? Comecei com oito anos ali no Corinthians. Noventa e seis. Terrão, terrão puro, né? Primeiro era o futsal. Comecei no futsal com oito anos, então... Assim, não tinha cansaço naquela época, não tinha dor, não tinha sofrimento, era só alegria, né? A gente... Treinava o futsal e no campo. Só futsal. Comecei com oito anos no futsal, né? Porque na minha época o futebol de campo era um pouquinho mais tarde, na nossa época, né? É. Na nossa época o futebol de campo era um pouquinho mais tarde. Hoje já tem sub-8 ou sub-9, né? Já, já. É, não, na minha época eu fui pro campo, se eu não me engano, com 11 pra 12 anos. Não tinha categorias abaixo disso, né? Só no futsal. Então foi bacana, assim, um início muito legal. Um apoio tremendo, assim, dos meus pais, né? Mas na verdade esse apoio tremendo eu fui pro Corinthians por causa de um Super Nintendo, né? Pra quem não sabe. Ninguém sabe. É. Eu não queria muito bem ir, né? Eu não... Oito anos de idade você quer o quê? Você quer ficar na rua, né? Você era palmeirense? Não, 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 não. Não queria jogar, meu. Porque, pô, você via os amigos, a rapaziada, tudo na rua jogando, chutando a calçada ali, pinando pipa, pô, molecagem, morava em casa de rua mesmo, assim, então... Aí meu pai, corintiano louco, minha mãe, família corintiana. Eu jogava numa escolinha, se interessaram por mim, ah, o Corinthians tá atrás de você, vamos, não sei o quê. Eu falei, ah, não vou, não sei o quê, eu não quero jogar, eu quero ficar brincando. E aí, pô, fui malandro, meu pai, né? Louco pra eu ir, eu falei, eu vou só se eu ganhar um Super Nintendo. Eu pedi o game da época, pô. Super Nintendo? E aí ele arrumou o Super Nintendo pra mim, pô. Caralho. É, não sei o que ele fez, apareceu com o Super Nintendo em casa, eu não tive outra escolha, eu fui, né? Olha... É, e hoje, graças a um Super Nintendo, tem uma história, acho que bacana aí no futebol aí. Que bacana. Quanto tempo de Corinthians, né? Pô, eu fiquei 18 anos no Corinthians. 18 anos. Aí fui pro campo, depois jogava até os dois, treinava o campo de tarde, futsal à noite, né? De terça e quinta. Era campo à tarde, saía do campo e assistia o treino do profissional, que era o Dida, goleiro. Então eu tive um espelho bacana, né? Tive uma... Pô, o que? É, uma referência. E hoje é o cara, assim, que se eu tô aqui hoje, eu posso ter certeza que ele tem muita... É... Muita resultado aí, muita... Participação. Muita influência, isso, muita participação nisso. Porque eu saia do campo e ia ver o treino do Dida. Pô, brincadeira, né? E aí esperava, a gente comia ali um sanduíche, alguma coisa assim, os pais se reuniam, faziam um sanduíche pra gente, ia treinar o futsal à noite e bora pra casa. Chegava às 10, 11 horas da noite em casa. Tecnicamente falando, o futsal é também pro goleiro uma excelente escola. O Alex Cabeção fala muito isso, né, dos benefícios do futsal. Pro goleiro também é, é melhor, é pior, faz pouca diferença como é. Cara, o futsal... Você jogou, Renanzão, o futsal. Cara, é uma delícia o futsal. Depois eu vou falar um pouco da minha base também, sabe? Foi diferente da sua. Cara, o futsal é muito legal, muito legal. Eu vejo que hoje usa muito mais exercício do futsal. Fundamentos? Fundamentos, um pra um, né? Isso, isso, enfrentamento. Antes não tinha essa utilização. Não, não, antes não. Mas, pô, eu adorava futsal. E assim, eu acho que até fui pro campo, porque a galera que jogava comigo o futsal resolveu todo mundo ir pro campo, pelo glamour do campo, né? Futebol de campo, o futsal não era tão visto quanto é hoje. Era futebol de salão ainda? É. Não era futsal ainda, né? Não, futebol de salão. Depois que virou futsal. Aquela bola que era uma tonelada. Ah, então. Mas, pô, eu adorava futsal, eu adorava futebol de salão. Mas aí fui com a rapaziada, né? Fui com a rapaziada e comecei, assim, a gostar muito também do futebol de campo. Gostei muito também. O gol era um pouquinho maior, complicado. Complicava um pouco a gente, mas, cara, a dinâmica também. É assim, quem vive esse mundo, às vezes não consegue nem explicar, mas é muito bacana também. E aí chega uma certa idade que você tem que decidir. Você fica no futsal ou vai pro campo, porque já começa a ficar difícil conciliar os dois. Jogava... Os jogos acabavam sendo já nos mesmos dias. A parte de treinamento começava a aumentar. O cansaço. É, aí já começa a ter um desgaste maior. Tinha que estudar também, né? Na minha época tinha que estudar, né? Tinha que estudar. O enchemão de todo mundo estudava lá. Tinha o João XXIII. Jogava a Copa Jovem Pan. Então, mas eu sou de Guarulhos, né? Então eu não peguei, assim, o João XXIII. Mas tinha muita, muita molecada que estudava no João XXIII pra poder jogar. Era a Copa da Noni na época. Copa da NAP. Da NAP. Isso aí tudo eu joguei pelo colégio. Estava no pé de paralelo e jogava. Mas eu ia pro jogo, porque meu irmão era muito bom. E aí os caras... Aí minha irmã falava... Eu sempre fui no rebote de alguém. O Bahia eu vim no rebote do Jael. Eu vim pra cá porque... Os caras... Quer o Jael? O Adriano Espaduto falou... Eu levo o Jael, mas tem que levar o goleiro que tem aqui. Aí leva o Renan. Eu tinha subido o Mirassol na 2. E aí... Não, tem um goleiro aqui que é assim, assim, assim. Aí eu... Puma. Vim pra cá. Tá bom. É. É linda ou é real a história de que o jogador que fica e opta pelo futsal é porque fracassou no futebol de campo? E aí a gente tem um excelente exemplo... Falcão, por exemplo. Nesse que foi um pouco mais tarde, ganhou uma notoriedade maior. Mas assim, tem uma enormidade de gente, né? Que tenta o campo, não consegue, volta pro futsal e tem sucesso no futsal. Mas tem muita gente até que com algum preconceito e diz isso, né? Jogou no futsal porque não conseguiu jogar no campo. É isso? Cara, eu não acredito nisso. Acho que é do perfil do atleta... Até... O cara pode gostar mais do campo, mas ele se adaptou melhor no futsal. E vice-versa também. Entendeu? Pô, eu adoro o futsal. Mas eu fui pro campo e me adaptei super bem. E, pô, vi que aqui é legal e me encaixo nisso, entendeu? Então tem algumas situações que, pô, bateu lá e não foi. A única opção foi o futsal. Ou foi o campo. E vice-versa, entendeu? Entendeu? Mas eu acho que é mais lenda, assim... E às vezes... Vai pro extremismo também, né? É, é. Pô, eu adorei os dois, assim. O futsal e o campo. Pra mim é muito legal os dois, muito bacana. Mas o campo é onde eu acho que eu me encaixei melhor. Onde eu consegui me adaptar melhor, assim. Então, pô, eu acredito que eu fiz a escolha certa. Sim. Você sabe que... Eu já brinquei futsal, lógico. Mas brincava na linha, né? Mas eu não sei nem andar num gol de... Os caras, depois que eu parei de jogar, Danilo... Colocaram eu pra jogar showball. Lá em Baruerigo, Mato Paulista. Então nós somos campeões lá do showball. Cara, eu lembro... Gol menorzinho, eu tinha acabado de parar de jogar. E aí, showball, a bola não sai, né? Aí os caras batiam a bola na parede... Eu ia... Tipo, levantava até a mão, tipo... Tira de meta. A bola, pum, pum, batia, gol dos caras. Eu falei, né? É showball, a bola não para. Aí eu, putz, lembrei. Aí a bola batia de novo, pum. Até eu pegar isso... O saldo também é muito rápido. Então, até eu pegar isso e pegar a velocidade do jogo... Absurdo. Nós somos campeões, mas assim, eu era a reserva do Betinho. Betinho foi o melhor goleiro que teve de futebol de areia. Hoje é comentarista. E o Betinho, acho que ele ficava com dó de mim. Ele falava, você tá bem, Renê. Você tá bem. Que bem, mano. Que bem toda hora a bola. Mas depois que eu peguei... É, depois que eu peguei a manhã assim, foi legal. Porque é uma intensidade... Tempo todo, cara. É, você vê a quadrinha... E a cada mistura na cara do jogo. Cara, é muito mais rápido. Eu acho que é muito mais rápido... E mais difícil, eu acho. Do que o futebol de campo. Mais intenso, né? É uma intensidade louca e, meu... É muito legal assistir o futsal. É muito legal. Quando você falou pra mim como é que foi a minha base, Danilo... Eu, na verdade, a minha base foi o último ano, cara. Eu peguei o último ano da base. Porque o primeiro clube mesmo que eu fui jogar foi o Araçatuba. Quando eu saí do Araçatuba, eu já me apresentei no São Paulo. E aí, do São Paulo, eu já fui emprestado pro Londrina. Então, assim, eu peguei o último ano da base. Eu não vivi isso aí. Mas eu vivi alojamento pra caramba no Araçatuba. Morava no alojamento. Embaixo daqui, bancada. Morava o Ribeiro com a gente, que era um andarilho. E dava banho nele de extintor. O Ribeiro dormia, aquela catinga nele. Nós chegava nele. Hoje pode fazer? Não pode. Ah, hoje eu tava preso. Mas o Ribeiro adorava a nós, cara. Ele adorava a nós. Molhava ele todo, aquela barbona dele assim. Ele tinha só cotoquinha assim. Molhava ele todo, ele acordava e falava... Pra que você fez isso? Eu falava, não sei. Ribeiro, tá sujo, mano. Tem que te limpar. Mas era legal. Era história. Molecada. Aí tinha sempre aquela menina que levava o lanche pra todo mundo, né? Que a mãe fazia o lanche. É pros meninos, aqueles bolos assim, né? Eu até brincava. Não dá um pedaço pra cada um não, pra ver. O que o último vai comer. Eu até brincava assim, Danilo. Eu falei, imagina, o cara monta a casa do sonho dele. Aí aquela casona, né? Aí tem um terreno perto da sua casa. Aí o cara vai e monta um centro de treinamento do lado da sua casa. Um alojamento ali. O cara chega em casa, vai comer o bolo, aí a sua mulher fala, não mexe que esse bolo é dos meninos. Que menino, meu! E eu fui morar numa rua sem saída, em Santa Catarina, que no final da rua era o almirante Barroso, onde eu fui gestor, fui treinador, fui tudo isso. Falei pro minhas filhas, ó, nem venta de querer ficar com o jogador, hein, velho? E se chegar quem tiver comida, tiver bolo, eu vou pegar. Não quero nem saber se é dos meninos, se não é dos meninos. Eu acho que não pegaram. Eu acho que não pegaram. Se pegaram, não sei. Vocês estão falando de alojamento. Tem um assunto que é bastante comum pra gente que cobre, que fala sobre futebol de base, que me questionam com alguma frequência. Vocês, obviamente, têm mais propriedade do que eu pra falar sobre o assunto. Que é o seguinte, o menino que é da cidade, e você que foi de Guarulhos e chegou no Corinthians, ele tem uma probabilidade maior de psicologicamente desandar se ele jogar num time da cidade. Como é que geralmente começa essa discussão? Vou citar como exemplo um clássico, é Dilson Capetinha. Surgiu e apareceu pro futebol, não foi nem no Bahia, nem no... Liedson, ex-Corinthians. Nem no Bahia, nem no Vitória. As pessoas falam assim, pô, como é que tem dois grandes times na cidade, numa capital, e não passa por aqui? É muito comum que esse atleta, ele vingue num outro clube, fora da cidade dele, por causa do quesito alojamento. E aí existe uma questão social que se eu estiver exagerando, vocês me corrijam, por favor. O menino, ele é da cidade, ele sai pra treinar. Quando ele é aprovado no time, ele já vira o evento da comunidade dele. Aprovei, joga no Corinthians. É jogador do Corinthians. Quando ele volta, se ele não tiver um preparo, ele já volta no outro status, pra casa. Se ele não tiver acompanhamento, se o clube não der esse suporte, e muitas vezes não dá porque o suporte é pro menino, que não é da cidade, que tá lá focado no alojamento, esse menino vai começar a se perder. Se ele for bom e tiver destaque, ele vai ganhar dinheiro, ele ganha um empresário. Se ele começar a evoluir, passa a ter um carro, passa a ter uma condição diferente dos demais. E tudo aquilo ali, quando ele volta, as meninas já olham pra ele de um jeito diferente. Na escola ele já é diferente. Então, muitas vezes, quando é no contexto dele, de berço, é muito mais difícil de lidar do que quando ele tá fora da cidade dele. E fora da cidade dele é qualquer um. Fora da cidade dele, ele tá quietinho, ele não pode sair, ele vive no rigor do alojamento, ele não conhece muita gente, ele não se solta tão rapidamente. Como é que foi com você no seu caso? A gente imagina que tenha sido diferente, mas é isso mesmo que acontece? Como foi que você viveu isso? Pô, a gente vê de tudo, assim, né, na base. Tem a questão do menino que tá longe da família também sofrer, porque é novo e tem essa saudade de estar perto de um pai, da mãe, de uns amigos. E às vezes ele não consegue desenvolver o melhor dele dentro do clube, né? Tem o outro lado, do cara que tá perto da família. Já é o jogador da cidade, da escola, você é o jogador do bairro. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Você tem que, acredito eu, que tem que ter uma família muito pé no chão, que saiba te segurar, principalmente quando você é da família, né? Você tá ali todo dia indo pro treino e automaticamente você volta pra casa, tem primos, tem tios, tem próprios vizinhos, que acabam se aproximando um pouco mais de você e já você já não sabe se isso é interesse ou se é pelo que você é mesmo, porque acontece muito isso. Hoje você, seu celular, ninguém te liga. Você é aprovado num teste, pô, tem 200 mensagens. Se você é mandado embora, vai ter uma ou duas, que é do pai e da mãe. Então, assim, tem sempre os dois lados. Até o salário as pessoas sabem, né? Que vaza na empresa, empresário às vezes vaza. Tem que vaza, mas às vezes eles querem ser o primeiro a saber. E aí, assinou por quanto? Tá recebendo quanto? Pô, minha ajuda de custo era 50 reais, pô. E dava o mês inteiro, viu, Renê? Dava o mês inteiro, viu? E hoje dá? 50 reais dá? Não chegava aqui na gravação. Não paga o estacionamento aqui. Então, acho que tem esses dois lados, assim. Tem que ter um suporte muito bacana da família. Quem tá longe também consegue ter isso, ter esse suporte. Porque, cara, é um... É difícil você... Eu, graças a Deus, sempre não precisei ficar alojado, assim, como o Renê. Sou de Guarulhos, então eu jogava ali no Tatuapé. Ia pro Parque São Jorge. Às vezes de ônibus dava duas horas, mas assim, minha mãe conseguia me levar. Só meu pai trabalhava, minha mãe dolar, né? Você começou muito tempo. Essa transição, a idade que começa a vaidade. Ali dos 13, 14 anos. Você sentiu alguma diferença? Você era, você também era diferente. Você era mala, já era diferente. Os seus passos. Tem muito jogador que vira mala. Tem um jogador que começa a andar parecendo que tá na escada rolante. Quase não anda, desliza. Não, cara, eu sempre fui, assim... Eu sou um cara mais tímido, mais reservado. Foi o que eu falei, que pra eu sair de casa... É difícil. É complicado, assim. Às vezes até minha esposa me cobra mais pra poder sair. Vamos, vamos. Ah, perdeu, mas você tem vida. Pô, não foi legal no jogo, mas você tem vida. E eu, pô, eu já quero ficar em casa. Assim, eu mudei muito. Mas no meu início era bem complicado. Deixei de curtir meu aniversário. Já deixei de curtir o aniversário da minha esposa. Por não ter ganhado o jogo. E falei, não vou sair, pô. E aquele aniversário passou e nunca mais vou comemorar com ela. Então, assim, eu já consigo lidar melhor com isso. Mas, pô, depois dos 30, né, eu consegui entender isso. Ô, Danilo, uma vez eu fui estudar um corrigadoria de base. E o Santos tinha um programa que eu achava interessantíssimo. Não sei se ainda tem. Que era... Eles adotavam um jogador de fora. Então, vamos supor, um meninado parar. Tinha destaque e não podia alojar antes dos 14 anos. E aí eles colocavam pra morar junto com algum atleta que fosse da baixada mesmo. Que jogasse no Santos. Colocavam pra morar junto, até mesmo pra ajudar na criação desse menino. E o Santos dava um aporte financeiro pra ajudar na criação desse atleta. Você tinha algum amigo que era muito próximo do seu nas categorias de base? E esse amigo depois desistiu? Parou no meio do caminho? Tipo, não conseguiu pegar um caminho legal? Quem eram esses caras que eram muito próximos do seu? Você tem alguma história, assim, do cara que era muito bom e existiu no meio do caminho? Na categoria de base, propriamente falando? Pô, eu, assim, eu fui pra seleção sub-15. E daquela convocação, seleção sub-15. Você já acha que é jogador, né? Nossa, cara, no bairro, na escola... A gente se apresentou na hora do almoço, a primeira vez que eu viajei de avião. Pô, sou jogador, não sei o quê, recebe diária. Pá, não sei o quê. Aí nós almoçamos, aí chegamos na Granja Comari, já. Eu tô na Granja Comari, pô, sou jogador. 15 anos, sou jogador. Aquele gazelho da umbro. Pô, sou jogador. E treinamos à noite, depois de jantar, uma reunião. O diretor falou assim, ah, pô, parabéns, todo mundo, não sei o quê, seleção. Mas eu quero lembrar aqui que daqui nem todos vão ser profissional, viu? Você tá na seleção, cara. Com 15 anos você escuta isso do diretor? Eu falo, eu vou ser, tá maluco? Acho que todo mundo falou isso, né? Todo mundo pensou. E hoje, se eu olho pra aquela convocação, cara, se tem três jogando, é muito. Olha. Entendeu? Aí você fala, puta. Fala as palavras. É o tempo todo de divulgação da vida, né? É muito louco, René, é muito louco. É muito louco. Entendeu? Aí você fala, caramba. E outros que, assim, na base ali do Corinthians, que tinha um menino mesmo de Guarulhos, que ele é praticamente todos os dias comigo pro treino. Tanto pro futsal, quanto pro campo. Hoje eu não sei onde ele tá jogando, pô. Se tá jogando ainda. Perdi totalmente contato, assim. Não sei se ele também não quer entrar em... Tem redes sociais, a gente às vezes acha, né? Uns caras das antigas. Cara, não encontro. E é bom quando acha os parceiros assim, né? Então, aí você vê... Pô, eu acredito que possa... Que possa ser uma frustração que ele tem e, às vezes, vergonha ali de não mostrar o que ele tá fazendo hoje. Porque, sabe? E, pô, era um grande amigo meu. Pô, a minha mãe, amiga da mãe dele, ia a gente pro treino, pô. Certeza que tem frustração. Ele, pô... Assim, eu tive uma infância bacana, não tendo o que reclamar. E ele tinha uma infância muito difícil. É, assim, é... Problema com os pais, assim. A mãe dele, pô, era pai e mãe. Você via, assim, a dificuldade que ele tinha. E não só a minha mãe, mas outros pais ali, eles se uniram pra poder ajudar esse menino, assim. Pô, a gente com contato sumiu. Entre outros, assim, também que... Pô, a gente mantém contato. Tem uns que eu tenho contato até hoje, mas... Um hoje é Uber. É um que trabalha também representando um mercado. Que uma vez eu ia aqui pra Salvador. Foi no hotel, dei ingresso pra ele. Pô, Danilo, não tô trabalhando hoje representando uns mercados aí. Pra esse cara, esse entendimento seu, Danilo, pra esse cara, ele fala pro bairro todo. Com certeza. Danilo é humildizão. Danilo não sei o quê. E eu não fiz isso, eu não faço isso pra... Eu sei, eu sei, eu sei. Você fez por ser você mesmo. É, pô, conheço um... Pô, quer ir em casa, vamos em casa. Tá louco, pô. Entendeu? E aí, puta, é muita gente que passa, meu. E o que eu te falo, nessa conversa que eu tive lá com 15 anos, acredito que todos que estavam na sala falaram, eu vou ser jogador, tá maluco? Eu pensei isso, eu falei, não é possível que eu não vou ser o jogador, né? Eu não, vai jogar essa praga pra outro, pra mim, não. Um cara que veio, que foi comigo pra essa seleção, lembra o Kerlon Poquinha? Cruzeiro? Sim, lembro. Até jogou um pouco. Foi pra Inter de Milão. Bateu no Inter de Milão. O jeito que ele tá aí nos Estados Unidos com a escolinha ali, entendeu? Nessa convocação não tinha o Marcelo, lateral esquerdo, que ele foi vindo numa outra, porque nessa primeira ele não foi convocado. Era um outro lateral que jogava muito. O Willian, Corinthians, Chelsea, hoje tá na Inglaterra de novo, também não era convocado, porque tinha meninos até melhores que eles nessa época. Eles começaram a ser convocados depois, assim, pra seleção de base. E aqueles meninos que foram na primeira... Na minha época, na minha época, quem não jogasse Taça São Paulo... Eu não joguei Taça São Paulo. Eu também não joguei nenhuma Taça São Paulo. Os cavalos, quem não for convocado pra Taça, esquece. Aí saiu a relação no São Paulo. Eu no São Paulo. Saiu a relação na Taça São Paulo. Ah, meu nome era o 99. E ia 30 inscritos. E eu 91. No primeiro corte eu já fiquei no meio do caminho. Aí os cavalos, Renan, esquece. E eu tinha tudo pra não virar nada. É muito louco. Eu tinha tudo pra não virar nada. É que eu fui teimoso, eu fui corajoso, eu fui... Eu ouvi uma frase de um cara uma vez que eu levei isso comigo e era assim, não importa onde você esteja jogando, mas esteja jogando. Eu conheço muito cara bom que ficou no meio do caminho, Danilo. Muitos goleiros muito melhor do que eu. No São Paulo mesmo. No São Paulo mesmo nós tínhamos quatro goleiros. Quatro goleiros no Sub-20. Eu no meu bairro eu falava que eu era o segundo. Eu falava assim que eu tinha machucado. Mentira. Mas eu nunca peguei uma convocação. E outro nem leu. Você sabia que eu nunca treinei um treino de não relacionados? Eu nunca fui pra um treino de não relacionados. Nunca. Treino de não relacionados eu não ia. Tinha o Bar Brasil de sexta-feira, eu ia pro Bar Brasil. Ficava lá de boa. Eu ia falar uma coisa aqui tão legal, pô. Bom, rapaz. Mas você conta essa história agora, rapaz. Não, mas sabe o que eu estava pensando agora. Mas eu achava que era zoeira, você acredita? E o treinador era o Dario Pereira, o Pereira da base e o Parreira profissional. E o Parreira, por acabar de ser tetra-campeão. Aí eu não ia pro treino, aí os caras falavam, ó, o Renan não veio, o Renan não veio. Um dia eu fui treinar com o profissional, pô, eu fiz um treino lindo. O Parreira, esse grandão aí, o que que eu tava jogando? O que que é isso, aquilo? Aí eu falei, aí me chamou os dois, então vem cá. Porque acho que o Dario falou assim, não, o Renan é folgado. Ele não veio em um treino de não relacionados. E eu nunca fui no São Paulo. Aí eu falei, me chamaram e me perguntaram, Por que que você não veio no treino de não relacionados? Aí eu falei, é, você acha que eu sou bobo? Ó a minha resposta mesmo. Você acha que eu sou bobo? Aí eu disse, bobo por quê? Eu falei, é, isso é zoeira de vocês. Eu não sabia que tinha que ir. Isso eu tô te contando de 1995. O Brasil tetra-campeão. Todo mundo ia pro treino. Mas todo mundo que não tava no jogo ia pra essa balada também. Chava Bar Brasil. Mas os caras levantavam cedo e iam pro treino. Eu tava sequência. Pra mim não tinha que ir. Eu achava que... Aí aquele dia eu entendi o que era o treino de não relacionados. Mas continuei não indo. Não ia, cara. Não ia. Não ia. E eu passava os cavalos. E aí, Renanzão, hein? Tá malandro aí. Não veio um treino de não relacionados. Então pra mim aquilo era zoeira dos caras. Depois, pô, o dia que eu encontrei pra conversar com o Parreiro sobre isso. Pô, nós choramos. Eu chorava de rio. E eu a vida toda achava que era sacanagem. Aí depois, pô, depois vira goleiro de verdade. Aí você olhava, como é que eu não ia num treino de não relacionados, cara? Absurdo, absurdo. A gente bate muito nessa tecla, Danilo, do extracampo. E aí, quando um cara não vira, na maioria das vezes, o talentoso é por causa do extracampo, né? Cara, tá melhorando muito esse negócio de ser atleta, né? Antes tinha muito jogador. É. Você vai lá, joga, vai embora e acabou, né? Então, eu tava até ouvindo um podcast hoje com o Cafu. E aí, ele comentou sobre isso também. Eu já tinha isso, né? Pô, hoje a rapaziada tá sendo muito mais atleta profissional do que jogador de futebol. E o Cafu falou uma coisa, falou isso também, né? Então, você, cara, você tem que se cuidar. Você trabalha com o seu corpo, né? Hoje não dá pro... Não tem mais espaço pro cara... Pro boleirão. Não tem. Hoje não tem mais espaço. O cara vai jogar? Ele vai jogar? Ele vai se sustentar? Não vai. Hoje não vai. Até porque isso aqui hoje também acaba com a tua carreira... Verdade. Não tapa, né? Em um segundo. É uma coisa que você faz... Danilo, você viveu essa transição do profissionalismo, né? Tanto do modelo de treino, como do modelo de vida. Cara, na minha época, assim... Tinha a cobrança de ter performance, mas não era igual é hoje, né? Se tira pelo aquecimento. Antes os caras aqueciam a dor, não der volta no gramado. Sim. Ou assim, o... Toda segunda-feira era o treino físico. Você já sabia. Chega lá, pode pôr o seu tênis que não tem treino com bola. Doze quilômetros. E ia pra um parque correr. Às vezes fazia seis quilômetros num parque. Acabou, vai embora pra tua casa. Hoje a gente fica um mês de férias. O primeiro treino é com bola. E se você foi e chutou o balde nas férias? Comeu tudo, fez o que fez. Aí o cara vai chegar com cinco, dez quilos acima do peso. Porque o pessoal chega. Ela perde tempo. Cara, isso... Você vai se machucar. Na pré-temporada você vai se machucar porque você não é um profissional. Você não tá sendo profissional. Então, você tem um mês de férias. O cara tem que se cuidar. Eu tenho os meus costumes que, pô... A gente joga um ano. É muito louco. É uma intensidade absurda. Você tem um mês de férias. Cara, tira dez dias e não faz nada. Nada. Eu faço isso. Eu tiro dez dias e não faço nada. Porque o corpo cobra também. Porque precisa. E isso os próprios profissionais da educação física... Não sei se alguns aí vão me questionar. Eles falam. Já teve cara que falou pra mim. Não faz nada. Você trabalhou onze meses igual um louco. É dor. É estresse. Pô, você fica mais em hotel do que em casa. Falei, meu. Fica dez dias sem fazer nada. Curte a tua família ali. Vai viajar e não faz nada. Nem entra na academia. Não olha. Come o que você quiser. Aproveita. Aproveita. Mas depois você tem que voltar a ser profissional. Então, hoje a galera tá se cuidando. Tem uns boleiros, René? Tem, né? Tem. Tem um tempero ali, né? Tem uns René. Uns René, não. Aqui eu vivi a transição. Com os boleiros. Eu fui boleiro, fui profissional e fui atleta. Sim. Eu vivi essa transição, mas, pô... Então, hoje, meu. Se o cara não se cuidar, se o cara não abrir mão de... Pô... É renúncio o tempo todo. Vamos comer uma pizza hoje. Cara, hoje não é dia de comer pizza, meu. Hoje vai, come o teu pedaço de carne, come o teu carboidrato ali, um purê. Faz uma saladinha, cara, e vai descansar. Tem o dia da pizza. Tem o dia que você... Pô, hoje é churrasquinho. Cara, vamos fazer um churrasquinho? Vamos tomar um negocinho? Vamos. Não tá errado, cara. Você tem que viver. Mas você tem que ser atleta também. Entendeu? Então, hoje tem muito... Estão se conscientizando muito mais. Tem mais informação, né, Daniel? Tem muito mais informação. Muito mais informação. Tem muito mais... Pessoal te ajudando nisso. Tem nutricionista. Tem assessores que te ajudam nisso também. Profissionais de performance que vão te ajudar nisso. Na nossa época, cara... Eu não sou tão velho, tá? Vou parar de falar na nossa época. Na minha época. Na minha época, na minha época, na tua época, assim. Não tinha tanta coisa assim. Cara, você tinha um treinador, um preparador físico, um treinador de goleiro e um massagista. É. Hoje, você pega um staff, hoje é... Hoje é absurdo, assim. E fora o staff particular. Particular, que o cara acaba criando, entendeu? Então, hoje, assim, não tem espaço pra sorte. Não tem espaço pra sorte hoje. Hoje, você ou é atleta profissional, você vai ficar no meio do caminho e você não tem que achar desculpa. Ah, me fuderam. Foram traíra comigo. Tá diminuindo aquela resenha do traíra. Ah, tem esquema. Queima, Danilo. Queima não existe, né? Não, hoje... Não acontece mais. Você mesmo fudeu com a tua carreira, cara. Você mesmo fudeu com a tua carreira, entendeu? Então, eu vivi assim, Danilo, eu sempre tive problema com o peso, diga-se. Dá pra dar uma olhada aqui ainda. Tá acabando, tá acabando. Tá forte. Mas só que, Danilo, chegou um momento da minha carreira que eu tive essa conscientização, que foi o meu auge da carreira, foram os últimos quatro anos da minha carreira, foram muito bons. Se a gente tem essa conscientização desde o início. Ah! E a gente fala pros moleques hoje, cara, pô, cara. Cara, mas hoje você fala, eu vou falar pra você, aí vai voltar na base. Hoje você fala pra você colocar isso na cabeça de um menino, ele o tempo todo com o celular na mão, aí vê as referências, até referências erradas que vêm de um sonho que, não mostra a realidade como ela é, literalmente. Porque aqui não mostra a realidade, né? Não. Não. Esse é o melhor dos momentos. Não mostra um filme aqui, esse aqui, cara. E aí, às vezes, minha esposa queria sair pra jantar, pra eu não arrumar a confusão em casa, que, pô, arrumar a confusão com a esposa é encrenca, né? É nada, pô. Pra eu não ter uma confusão em casa, sabe o que eu fazia? Não, nós vamos. Eu ia jantar, e eu levava no porta-malas meu tênis, uma roupa de correr, e eu já, eu era tão bitolado nisso, que assim, ó, eu ia jantar em tal restaurante. Ah, esse restaurante é dois quilômetros de casa. Eu não ia, porque não ia dar pra eu queimar o que eu tinha acabado de consumir. Cara, era, olha minhas piras. E aí eu ia, tipo, oito, dez quilômetros da onde era a minha casa, e ir num lugar que eu conseguisse voltar correndo. E aí eu voltava correndo depois de me alimentar. Era absurdo. Minha esposa voltava dirigindo e eu vinha correndo pra poder tirar aquilo que eu tinha me alimentado, pra não ter a confusão em casa. Quando eu não tinha como sair de casa, tava chovendo muito, algo assim, eu sabia que na chuva eu não ia queimar aquilo que eu tinha consumido, cara, pasme, eu ligava o chuveiro bem pouquinho, aquela sauna, que eu não tinha sauna em casa, aquela sauna, uma capa de plástico. Não é a gás, não. Que gás? Que lágrima gente choveu a gás. Chuveiro a potenção, né? Onde eu morava, o time que eu jogava pequeno antes era choveiro, duchas, aquelas duchas, faziam a propaganda, duchas coronas aí. Aquele pouquinho, capa de plástico, um agasalho, e ficava pulando na frente do espelho uma hora, parecia um boxeador, pra perder peso. Antigamente eles faziam isso também em sauna, essas coisas. Essa era a minha rotina. Quando era dia de tirar percentual de gordura, eu passava óleo na barriga, passava óleo nos braços. Pra puxar num dia. Aí o alicate pegava, nunca ficava, nunca pegava o alicate, pra poder tirar menos, se não... Tem até hoje, hein? Tem um amigo nosso comum que fazia isso, você sabe que tem. E aí, cara, e aí, eu pegava e fazia isso, porque era pavor, cara. Sexta-feira, percentual de gordura. Eu nem dormia. Nem dormia. Eu sabia quanto pesava um copo d'água pra mim, eu sabia quanto pesava um copo de uísque, eu sabia tudo. Era tão bitorado com isso, que o dia que eu parei de jogar, a primeira coisa que eu fiz foi comer um x-tudo. Eu, com 35 anos, 36 anos, eu nunca tinha comido um x-tudo na minha vida, como atleta. Depois, nunca mais parei de comer. Mas, nunca mais parei de comer o x-tudo, mas, foi, eu vivi isso. X-tudo ou bizarra? Eu tinha uma pressão psicológica tão grande quanto a isso, cara, pra poder ser um atleta profissional. É uma vida de privações, né? Assim, a gente tá falando... De renúncia. De renúncia. Você se priva e renuncia os prazeres, mas também se priva de algumas obrigações. Por exemplo, o pai tem a obrigação de acompanhar a criação do filho, né? Você não consegue ver o filho falando pela primeira vez, andar pela primeira vez, você é pai. Você é pai. Como é isso? Eu perdi tudo. Essa é a hora que chora no programa e dá o close, assim, um pouquinho lá no... Caralho. Quantos dias da semana você dorme na sua casa quando tem jogo brasileirão? Você viaja... Em equipes do Nordeste, principalmente. Você viaja dois dias antes, vamos viajar na segunda, né? É. Joga quarta, você vai voltar quinta. Você vai dormir quinta e sexta, sábado já tá no hotel de novo. Se não for casado pra fora ainda, pra rodada casada. Você pega aí dez dias fora. Quando começa, assim, essa rotina louca de jogos, igual teve agora, o pessoal sofreu aí. Cara, teve, eu acho que, uma programação aí que a rapaziada voltou e dormiu um dia em casa. Acho que ficou sete fora, dormiu um dia em casa e mais três fora. Cara, você perde coisa pra caramba. Você perde muita coisa. Às vezes, ali meia hora que você tem pra poder estudar com o seu filho que você não tá. Ele vai ter uma prova amanhã. Ontem eu tava conseguindo estudar com o Bento. Hoje ele teve uma prova. Eu quero saber se ele foi bem ou mal. Tá precisando de um dez, viu? É. Mas, assim, você perde muita coisa, cara. Infelizmente, teve uma lesão aí que... Que te aproximou. É, você tem que tirar o lado bom disso que, pô, tô com os meus filhos aí há mais de seis meses, dormindo todo dia em casa. E isso, acho que eu não tenho... Nunca teve. Nunca tive. Nunca tive. Depois que eles nasceram e eu jogando, eu nunca tive. Acho que, sem ser as férias, uma semana em casa, assim, sei lá, dormir dez dias em casa. Não tem. Você não tem. Porque... Eu sou pai e também trabalho, de alguma forma, viajando. Não tanto quanto vocês. Desvivi esse processo quando eu trabalhava no Bahia. E, ainda assim, eu me surpreendo com a evolução do meu filho, que hoje tem cinco anos. Às vezes, eu passo uma semana fora. Quando eu volto, a conversa é outra. O papo é outro. A oratória é outra. O jeito de andar já é outro. A forma de se portar e de reagir às coisas são outras. Pra vocês, eu acho que isso é ainda mais impactante, né? Porque é muito mais tempo viajando. É muito mais tempo e... Além de perder isso, você... Pô, perde um evento na escola, onde tá todos os pais. É teu filho olha e você não tá. Entendeu? Eu sei que eu tô trabalhando pra dar o melhor pra ele. Mas, assim, pra uma criança de... Meu filho hoje tem oito, sete, oito anos. Você tá numa apresentação, você tá... Que eles têm lá um dia que é aula pública e que... O pai pode ir pra assistir a aula, ficar com eles o dia todo, assim. E você, às vezes, eu vou e falo... Filho, eu consigo ficar meia hora. Pô, e ir pra sair da sala? Dá vontade, meu, de chutar o balde. Falar assim, eu não vou pro treino hoje. Eu vou... Eu não vou viajar. Vou ficar com meu filho aí. Porque você perde isso. E... Pô, é complicado, é complicado. É perder a primeira vez que ele conseguiu comer, você perde. E é impressionante. Você perde quando... Acontece tudo quando você tá fora, né? Verdade. Os primeiros passos dele, você perde. Falar papai, falar mamãe, você perde. Cara, é... Assim, não é fácil. Estamos falando dos frutos, né? Da colheita, que são as crianças. Mas, antes disso, vem a plantação, que é a sua relação com a esposa. Período de gestação. Eu vivi isso e... E eu sei o quanto é tenso a falta e o... Como é que eu posso falar? A... A variação hormonal na mulher é muito intensa. A explosão de hormônios aí, né? É... Pra quem tá muito tempo longe, mas mesmo assim tá junto. Como é isso? Como foi que você viveu esse período aí junto com o seu esposo? Cara, eu curti muito a gravidez dela, assim. Porra, eu vivi pra caramba, assim, a gravidez dela. E foi, acho que, a época que eu... Mas chutei o balde na comida. Acabou de falar de ser profissional na comida. Mas ela também, porque... Mulher se cuida pra caramba, né? Ela é uma vaidade, assim. E ela falou, ah, eu quero comer o jamburgui. Vamos comer o jamburgui, meu. Você quer comer? Vamos comer o jamburgui, então. Mas eu sabia que depois, no outro dia, eu tinha que correr o dobro, né? No treino ali, eu tinha que... Você não voltava correndo igual eu fazia? Não, não. Eu voltava da portaria. Eu desci na portaria, pegava ali e voltava correndo. Pra casa. Mas, assim, até brincando com a situação. Mas eu curti muito a gravidez dela. E acho que ela meio que não sofreu tanto, assim. Foi uma gravidez bacana. Principalmente a primeira, porque a gente tava em Guarulhos ainda. Então, não tinha o suporte da família. A gravidez do Bento. Então, ali ela teve o suporte da família. A mãe dela. Quando eu tava viajando, ela ia pra mãe dela. Às vezes, dormia lá. Ficava lá. Já a da Maia foi diferente. A gente tava em Porto Alegre. Então, ali ela mais sozinha. Tinha um filho já. Acho que também ajudou ela, assim. Já muda a logística de viagem também. Porto Alegre pra outros lugares. Eu fico mais longe de casa. Mas ela tinha, pelo menos, um outro filho pra suprir essa necessidade, assim. Entendeu? Então, foi muito bacana, assim. A gente... Meio que viveu junto, assim. Engravidamos juntos, né? É legal, cara. Mas foi muito legal, assim. Eu ajudei bastante, assim. E como pai, assim, como... Eu acho que eu tô... Quando eu posso, eu ajudo pra caramba, assim. Principalmente no início. Ela também gosta de contar que... Pois. Ela exausta. Dormiu. Pô. Conseguiu dormir um pouquinho mais. Eu lembro que o Bento chorou. Eu fui, peguei e saí correndo do quarto. Tava lá todo cagado. Mijado. Puta. Ainda bem que tinha leite separado, assim. Ela tinha tirado o leite. Fui... Não é. Ele devia ter uns 15 dias de vida. Dei banho sozinho. Troquei. Pô. Dei o leite pra ele ali. Fiz. Dormiu de novo. Aí, na outra chorada, ele acordou. Aí, ela levantou assustada. Eu falei, calma. Já é a segunda, viu? Porque a primeira, você não viu. Ela... Caramba, eu perdi a hora, não sei o quê. Mas, assim. Eu participo bastante. Participei muito, assim. Cara, eu queria estar presente. E poder falar isso pros meus filhos. Eles... Sentei essa lembrança com o meu pai. Trocou cocô. Trocou xixi. Deu leite pra mim. É bacana, assim. Cara, e hoje... Eu vivi também tudo isso aí que você viveu. Mas eu não fui tão presente. Porque até jogavam em times menores. As viagens são piores. As distâncias são maiores. Os voos são todos rasteiros. Quando era avião, era uma festa. E depois eu acabei me separando. E hoje, minha filha de 18 anos vem morar comigo. Aí, você imagina. Pra mim. Que eu recebo minha filha de 18 anos morando comigo. Onde eu sou separado da mãe dela há 13 anos. Mas a gente sempre muito amigo, sempre muito próximo. Mas aí, você perde toda essa fase. E aí, com 18 anos, bem na adolescência ali, bicho pegando... Ela vem. Vem. Pai, eu vou morar no senhor. Falei, vem, filha. Que coisa mais linda. Cara, mudou minha filha. Mas mudou minha vida de um tanto. Eu olho pros lados e falo, meu Deus do céu. Eu ligo pra mãe dela e falo, o que eu tô errando? Não, ela é assim mesmo. Ela gosta de ficar quietinha no quarto dela. Mas acho que ela não tá gostando de mim. Porque a gente não fica junto. Não, é porque ela é reservada. Eu vou lá, cara. Ô, filha, tudo bem? Tudo bem. Tá, pai. Tudo tranquilo, pai. Pai, aí você vê o malandro já encosta. O malandro já tem mais moral que eu em casa. Eu falo, porra, que erro. Aí eu começo a pensar nesse tempo todo que eu perdi. Que o futebol fez eu perder. Que as viagens, a entrega que eu tive, eu perdi isso aí. E não volta mais. Não volta mais. E assim, eu vou te falar. Eu falo, eu sou prova viva disso. Você pode pesquisar. A maioria dos atletas, quando param de jogar, se não tem uma estrutura bacana, familiar, vem a separação. Exemplo, o cara fica de sete dias, ele fica dois dias somente em casa. Ele vai chegar em casa, o aeroporto, todo mundo compra um presentinho, já leva alguma coisa pra casa. Ou pros filhos, ou pra mulher. A mulher, o cara vai chegar em casa, a mulher tá sempre arrumadinha esperando o cara. O cara também quer chegar bem com a mulher. Quando as crianças dormem, vai dar aquela namorada. É normal. Quando o cara já perde, já não tem mais a viagem. Já não tem mais a comida na boca toda hora, que os clubes dão café na manhã, almoço, janta. Tem jogador que não sabe fazer check-in de avião. No aeroporto. Quando ele para de jogar. O financeiro já não é mais o mesmo. Já não entra aquilo toda vez por mês. Que é o garantido. Se o cara investiu direitinho, ele tem uma vida legal. A mulher já não arruma o cabelo. O cara já começa a ver a mulher com a camisa do vereador em casa. De academia. Aquele pijama que era da bisavó dela, que passou pra avó, que passou pra boi, e agora é dela. O cara já começa. Aí começa. Aí choque, choque. Você não vai fazer nada da vida? Você não sai de casa? O cara acaba, infelizmente, vindo a separação. Mas isso tudo, pra mim, é culpa não só da estrutura familiar, mas da estrutura daquilo que o clube oferece pros atletas. Hoje eu vejo os clubes muito mais profissionais, e pensando realmente na vida do atleta durante e depois do horário de trabalho ali, né? Hoje o atleta vive muito mais dentro... Hoje o jacaré vive muito mais com você do que você com a sua esposa. Concentrava com o jacaré. Eu dei um exemplo com o jacaré porque eu lembro em concentração era vocês dois. Eu falava pro Danilo, Danilo, como é que é a reserga com o jacaré? Porque o jacaré é o brilho. Não era bom, cara. Eu lembrava do meu filho, cara. Então, tá vendo? De sete anos, sete, oito anos. Então, pra mim, pô... Pô, jaca. Eu falava pro Bento... E saiba, era estratégica essa configuração. Eu falava assim, meu, põe o Danilão, que é o referência, que é o líder e tudo isso. Põe com o jaca, velho. Porque o jaca é o menino que tá vivendo tudo agora, é o menino do mil por cento. Cara do bem, velho. Totalmente do bem, sem maldade de nada. O jacaré não vai fazer mal pra ninguém nunca porque ele é muito puro, ele é muito... É o meninão. E aí eu falava assim, vamos pôr o jaca com o Danilão. Por quê? Vai tirar o peso dele. Porque o jacaré foi peça importantíssima no acesso. É peça importante. Então, assim, aí eu falava, vamos pôr no líder. Joga no líder, que aí eu borrava todo o endereço e falava, Danilão dos líderes... Eu tinha que jogar, cuidar do jacaré. E era estratégico. E era estratégico. Eu tinha que ir bem no jogo. E deu certo. Dormir... O jacaré na outra cama. Esse dia na outra... E ser adestrador de réptil. É molho. Tava fácil pra mim, né? Falando dessa relação com o jacaré e com outros, enfim, a gente tá falando de família aqui. O ser humano, ele precisa de amigos. Tem coisa que você não pode conversar com sua mulher. Você tem que conversar com uma pessoa de fora. Às vezes é a família, às vezes é o próprio amigo. O jogador de futebol, ele tem essa privação também, né? Muitas vezes não consegue ter tempo de firmar amigos. A gente escuta muito, aquele amigo de infância, vocês não conseguem ter isso. É difícil, cara. Muitas vezes as próprias mulheres que acompanham desde o início da carreira, não conseguem criar um grau de amizade com outras mulheres ou com outras pessoas. Isso é difícil, né? Acaba que vira uma loteria você conseguir fazer amizade de verdade dentro do futebol, né? Cara, colega tem pra caramba. Colega tem pra caramba. Mas assim, uma amizade, construir uma amizade ali é complicado, assim. E as que a gente tinha ali de infância, cara, você se afasta um pouco. Fica longe, fica longe. E você vai perdendo esse contato aí, afetivo mesmo, de um amigo, de uma parceria, de um cara, pô. Às vezes você fala, mano, vamos ali, vamos ali. Dar uma volta ali, trocar uma ideia. Cara, hoje, assim, o meu melhor amigo é a minha melhor amiga, que é a minha esposa. É o mundo de vocês dois. É a minha esposa, pô. É com ela que eu conto pra todas as horas, pra parte boa, pra parte ruim. Quem eu confio 100% e, cara, faço de tudo pra pra ela ter o melhor. E eu sei que ela também tá fazendo de tudo pra eu ter o meu melhor, porque já teve momentos ruins aí de eu estar lá no hospital, cortado aqui o pescoço, o rosto, e ela tava lá do meu lado me... Que ano ainda, né? Meus curativos. É, cara... 2022 foi um ano marcante pra você? Complicado, assim. Então, assim, é onde a gente hoje encontra o suporte. Eu posso falar de mim hoje na minha esposa, nos meus filhos. Eu quero que eles sejam um dos meus melhores amigos. Pai e mãe sempre vão ser, mas estão longe. Às vezes a gente precisa de uma coisa ali, eles estão longe, só o contato por telefone. É complicado, a gente precisa dar um abraço, precisa, pô, de um ombro pra chorar, de um ombro pra sorrir também, porque... Nininho é um grande amigo seu? É? O César? É. Grande amigo meu. É, esse cara... Um amigo da bola. Grande amigo meu, pô. Posso não falar com ele todos os dias, mas eu sei que se eu precisar e se ele precisar de mim, cara, eu vou estar à disposição aqui, eu tô com ele, assim. Então... E outra, a gente era concorrente, né? É. Tá aí, um assunto que eu falei que eu quero saber desse cidadão. Meu irmão, o cara só jogou em time que a rivalidade é sinistra. Palmeiras, São Paulo, Santos, lá quando você era Corinthians. Grenal, meu amigo. Bavi, Esporte Santa, Esporte Náutico. É, rapaz, tem que ter... Quando tem amigo do outro lado, como é? Daqui a pouco a gente fala da rivalidade, mas dos amigos do outro lado. Ah, cara, é difícil, né? Apaga, pô. Esses dias eu não tava... Até ontem no treino, pô, da falar Danielzinho Bahia, pô, os caras são amigão, deu uma chegada no outro, rapaz, só amigos, hein? Não, ele foi mais rápido do que eu, eu falei, porra... É o barulho só. É, mas no treino, no treino. Imagina no jogo, rapaz, no jogo. Você esquece que é amigo, René? Esquece. Não, não tem como. Esquece? Ah, no jogo, cara, o cara é amigo. Eu joguei contra o Júlio, ele tava no Náutico e eu no Esporte, também. Clássico do caramba, lá é os três, Esporte, Náutico e Santa. E pô, fizeram matéria com a gente ali, não juntos, mas fizeram uma matéria comigo, depois uma com ele, que a gente ia se reencontrar ali, depois do Corinthians. E aí, dentro do campo, pô, foi muito legal, os dois capitães ainda do time. Até ali é legal, foi muito legal, assim, mas assim, no jogo, cara, acabou, acho que foi 0x0. Acho que foi o primeiro empate que eu tive, porque eu fiquei feliz, viu? Vamos confessar aqui, foi o primeiro empate que eu fiquei feliz, 0x0. Pô, foi bom pros dois goleiros, assim. Então, mas cara, cada um defendendo o seu, amizade. Pô, o Fábio Santos hoje é um grande amigo meu, pô, um cara sensacional também. Jogou várias vezes. Já joguei contra ele, algumas vezes. Já tomou gol de pênalti dele? Nunca. Ele nunca bateu um pênalti em mim, ele fala, eu não sei, eu não vou bater pênalti em você, ele fala, mas por que, cara? 3x9 da toda. Ele, você sabe onde eu vou chutar, eu sei que você vai pular lá, e eu vou bater lá, pô. Eu falei, vira o pé, porque aí eu vou do outro lado. Ele, aí você me fode, pô, não sei o que eu tenho. Cheio de superstição? Puta que pariu. Você não tinha contado nas capivaras? eu falei, por esses dias, você tá contando nas capivaras? Agora é brincadeira, ele é muito louco. Ele tá explicando a superstição dele, ele conta as capivaras na marginal. Tem que contar cinco pro dia ser bom. Olha só, esse cara é muito louco. Ele é muito louco. Mas eu também sou superstito pra caramba. Era, né? É, eu tenho algumas assim de... Você tem, né? Não, mas é besteira, é. Mas tem. Arrumar a mão direita primeiro, pras bandagens ali. Nossa, eu tive 300. Entrar no campo com o pé direito, vou pôr o meião direito, quando eu vou calçar a luva, é a mão direita também. Assim, não tenho a cueca da sorte. Eu tinha que jogar sem cueca. O pentear da sorte, eu também não tenho. Tinha um monte, meu Deus. É, não sou o louco assim, da superstição não, até porque eu... Cara, a gente trabalha, velho. Ô Danilo, um exemplo, quando você jogava no esporte, o Júlio no Náutico, vocês moravam perto, né? Sim. E vocês conseguiam sair, fazer vários eventos juntos? Não. E não faziam isso, aí eu vou te perguntar, não faziam isso, em respeito à torcida, em respeito ao clube, ou... É, castigo. Ou... É, não tem que repetir. Quando vocês, quando vocês enfrentavam o adversário, como adversário, já mostrou que na hora que começava o jogo, já não tinha aquela amizade. Mas fora do campo, vocês moravam perto. Sim. Vocês não faziam eventos juntos. Com medo do que eu falar, em respeito à agremiação, em respeito à torcida, o que proibia isso em vocês? Só para o pessoal entender, o que que é o futebol, o que que mexe na nossa vida pessoal? Muito também em função de agenda, né? Porque às vezes, eles não vão colocar dois jogos ali do mesmo time. Final de semana, muda, e quando a gente está concentrado, eles estão treinando, e quando eles estão concentrados, E se envolve o grosso apoio. E às vezes é isso aí de torcida, né? Infelizmente, acaba privando a gente de... Hoje é que eu tenho um amigo meu assim, um cara que... O Trelles, que está no adversário, joguei com ele no Inter, mas eu não consigo ver ele assim, sabe? Pô, pensar em marcar um jantar assim e ficar... Observe. A gente sabe que... Olha pra você ver. Não que não role, mas limita. Mas sabe? É... Pô, eu... E não tinha que ser assim. Pô, não tinha, cara. E por que que... Às vezes é isso que eu... Eu paro e penso e falo, pô, eu vou viver, cara. Eu vou... Eu vou sair com o cara. Entendeu? Mas aí, puta, tem um outro lado que... Puta, você vai sair, o cara vai falar, você vai ficar chato, você não vai conseguir conversar com o cara, você não consegue comer direito, você fala, ah, mano, vamos embora. Então a gente se priva dessas coisas. No caso ali do Júlio, pô, ele ia em casa, eu ia na casa dele. Cara, a gente chegou a morar no mesmo condomínio. É. No mesmo condomínio, era lá apartamentos, eu numa torre, ele na outra, a gente não conseguia se ver, pô. Tipo, o dia, ah, o time dele na fase ruim, sei lá, eu, a gente, pô, resultado ruim. Fala, ah, Julião, eu vou ficar em casa. No mesmo apartamento, pô, assim, no mesmo condomínio, eu não ia, sei o quê. A gente se encontrou uma vez, pô. Aí eu se encontrava, se esbarrava ali embaixo, mas no aniversário, foi o aniversário dos filhos dele, ele me convidou. E aí ele já tava, ele tava também, ele tava no Náutico, eu no esporte, eu fui pro aniversário dele. E teve gente que falou, cê acredita? Pô, que aí eu postei uma foto com ele, pô, que tava no aniversário dos filhos dele, e teve gente que encheu o saco, pô. Que é, que... Carpa pra nós é ridículo, né? Carpa pra nós é ridículo. E eu falo, eu falo muito do Julio, da amizade de vocês, que mesmo quando eu jogava no Barueri, a gente se enfrentava, às vezes, contra, né? Eu dava uns trabalhos pra vocês, cê lembra? Cê jogava direitinho, pô. Jogava direitinho. Rapaz, eu ia jogar contra o Corinthians, eu não fazia nada de errado aquela semana toda. E eu pegava muito... Tem pecado na semana, né? E eu pegava muito, eu não fazia um pecado. Nada. Eu falava, o goleiro tem que ter pecado, ele tá sempre... sempre na prova ali, né? Mas contra o Corinthians, eu falava, não, não vou pecar. Quietinho, não comia massa, não comia... Não errava em nada. Aí eu pegava muito sempre contra o Corinthians. E aí, depois os caras falavam, ainda por que cê não faz essa semana também? Aí eu falava, ah, mano, quem que sabe que te vence aí, pô. Deixa eu... Aí eu tomava um drink, eu dava uma bagunçada. Mas assim, o que eu me preparava era absurdo. Mas falando da amizade de vocês, assim, ele me conta do dia do seu casamento, que ele sai do hospital, né? Que a esposa dele tava enferma. E aí ele sai pra poder ir no seu casamento, né? E aí, eu conversando com o Júlio, falando pra ele da expectativa dele de hoje, né? E aí ele passa o grau da relação de amizade de vocês. Isso pra mim é... Não, o Júlio é um... E o Júlio é um ímpar, né? O Júlio é um cara ímpar. Eu não conheço um cara que fala mal disso. Um cara, acho que mais, assim, puro, cara. Um cara do bem. Cara, não tem. Não tem. Pô, a gente... Um cara que é da igreja. Pô, um cara evangélico pra caramba. E, cara, Júlio, vamos pro barzinho escutar um pagode ali, dar uma risada? Bora, vamos embora. Ele vai. E vive certinho. Um cara que não julga ninguém, faz o dele, cara. Pô, sensacional, sensacional. Posso ser cancelado aqui por algumas... Mas, pô, um cara sensacional aí que... Puta que pariu. Faz a dele, é ruim, né? Se você tá jogando, pode ter certeza que ele tá ali no banco torcendo. Você sabe, você sente que o cara tá torcendo por você. Ainda mais goleiro, né? Ainda mais goleiro. Você sente que o cara tá torcendo por você pra você ir bem mesmo, bem. Tanto que em 2013, a gente foi campeão paulista, depois do Mundial. Tem uns titulozinhos aí, viu? É. Só um já tá bom. Só esse aí já tá bom. O pessoal que jogou o Mundial se reapresentou depois. Vou contar até rápido assim essa história. E aí... Você conta rápido essa aí não. Não, não, não. É só pra ver o quanto o cara torcia por mim mesmo. Se reapresentou antes eu, ele, os outros, não os 11 que jogaram o Mundial, né? Pra começar o Paulistão. Primeiro jogo jogou o Júlio. Até o Tite ali falou que ia fazer um revezamento. Segundo jogo eu joguei. E aí, terceiro jogo me mantiveram no gol. E aí, tipo, falei, caraca, Julião, né? Porque eu já tava preparado pra ter o Rodízio, pô. Sim. Pô, ele chegou em mim e ele falou, tô torcendo por você. Vai tranquilo, pô. Não vou fazer, não vou torcer contra ele não, viu? Vai tranquilo, cara. Tite, tite. Os caras querem que você joga. Você merece jogar, você tá bem, você tá voando. Nós somos campeões paulistas, esse ano. Eu fiz 14 jogos, o Júlio fez um e o Cássio fez as finais, filha da mãe. Eu só queria jogar o filé. Viajar, o quê? Pra Mirasol? Eu não quis ir. Aí, os clássicos, ele queria jogar, mas tá certo. Mas aí, pô, a gente foi campeão paulista. Cara, acho que o primeiro cara que eu abracei depois do título foi o Júlio. Porque, assim, Sensacional. O cara tava comigo, assim, porque depois o Cássio voltou a jogar e eu tava no banco, ele não foi relacionado. Puta. É legal o negócio que é um grupo de goleiros que um torce pelo outro, né? Cara, eu torço pra todos os goleiros que estarem jogando. Eu vou confessar uma coisa, quando o goleiro adversário toma um gol que falha, cara, eu comemoro assim, sabe? Foi gol nosso, mas eu me coloco no lugar do cara. Entendeu? Eu não vou torcer. Pô, eu quero ganhar de 1x0 com um gol no ângulo. Pum, lá. Não 1x0 com um gol que o goleiro, puta, soltou, assim. Porque, cara, acontece com a gente, eu não quero ver. Danilo, enquanto você não vê naquele momento bom, aí o adversário lá do outro lado pega tudo, aí você fala, quer ver? Daqui a pouco, vai ver o Mano Trinco. Você pensa isso também? Claro, pô. Beleza, a primeira bola do jogo, cara, diz muita coisa, viu? Muito. A minha estreia, pra você ter uma ideia, a minha estreia pelo Corinthians foi contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O treinador do Atlético era Renato Gaúcho, malandro. A primeira bola saiu com os caras, Kleber Santana. Rolaram pra ele, ele deu do meio do campo em mim. Chutou, pô. Primeira bola do jogo. Os caras são vagabundos, velho. Sabia que era a minha estreia. Tremendo. Eu tive câmera no jogo. Eu tive câmera, velho. Eu trabalhei com o Renato. Certei que o Renato falou assim, primeira bola já tá no meio, não é dada em cima dele. Colocaram o Kleber Santana, porque antes não foi... O cara tinha que tocar, né? A primeira bola tinha que tocar. Tocaram, ele foi e deu. Acho que pegou errado, ela viu devagarzinho assim, cara, eu contei até 10 pra fazer a entrada ali. Já tomou um frango, velho? Eu falei... Já tomou um frangaço? Eu tava conversando essa semana com o Thiago Físio. Qual foi o frango que você tomou? Eu falei, cara, frango, frango, frango. Que é de passar em barra da perna, assim. Cara, não, já falhei. Falha é diferente de frango. Sim, sim. Os comentaristas, os caras falam que tudo é frango, né? Não, tem falha e tem frango. A falha, pô, a bola vem, pinga ali na tua frente, que pingou errado, bateu no peito ali, e o cara vem e faz o gol. O cara chutou, você foi fazer o punho, escapou, o cara faz o gol. Cara, isso é falha e todo mundo erra. O atacante erra, o meia erra, o lateral erra, a gente erra, pô. Sim. Mas quando a gente erra, cara, ó. Agora esse frango, 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 cara, eu fiquei tentando lembrar e, cara, eu não... Rivalidade... Não lembro, não tive e espero não ter. Rivalidade entre colegas à parte. Vamos falar de clássico. Você disputou grandes, enormes clássicos, talvez alguns dos maiores do planeta. Qual foi o mais tenso? Queria que você falasse um pouquinho de cada um aí, enquanto característica, pra quem tá assistindo, visualizar e ter a noção do que é, de fato, o clássico no futebol. Cara, aqui eu tive um bavi só, que foi no Barradão, um a um. Tenso. Tenso, mas é gostoso, né? É bom, né? E jogar, como eu te contar, jogar na casa dos caras é bom, assim, do adversário. É bom, né? Eu gosto, eu gosto de jogar na casa do adversário. Clássico, eu gosto de jogar na casa do adversário. Tive um lá que foi um a um, um jogo, pô... Chato. Chato, assim... Eles perderam em um pênalti, mas a gente foi melhor no jogo. A gente foi melhor no jogo, a gente merecia ter ganhado. Gostoso também o clima, pô, a cidade para, né? É uma loucura, né? A semana é diferente, cara. É diferente, assim... Você tem que tratar como um jogo que vale os mesmos três pontos, mas é diferente. É diferente. Tem um... Cruzinho na barriga. O funcionário é diferente. É, é... Para a gente, assim, para o atleta, é diferente, mas para o funcionário, cara, para o funcionário do CT, para o funcionário do teu condomínio, da escola que você leva o teu filho, cara, 15 dias antes eles já estão falando do... Tem bavi, hein? Eu sei, pô. Tem bavi. É amanhã, hein? E aí você fala, já exige uma concentração de, às vezes, dois dias antes, um dia antes ali, mais cedo no hotel, que é legal, clássico é gostoso para caramba. Tive grenais aí, pô. E os grenais que eu tive, os caras estavam tudo aqui, né? E nós, no nosso momento, era o pior possível, né? Os caras voando, assim... Mas, pô, os caras jogaram o sinalizador do meu lado, no campo, na arena do Grêmio, lá. Você é largo, para vocês. Ah, os caras, pô, eu chamo também, viu? Mas, é... Tive, pô, esporte Santa Cruz, esporte náutico, loucura também. Tudo que você disputou, qual o mais... Marcante? O mais marcante, assim, que eu joguei, cara, acho que foi um Grenal, dois a dois. Jogão. Tomamos... Na arena do Grêmio. Sempre perdendo de um a zero e os caras voando, velho. A gente estava com o time, se eu não me engano, tinha caído para a Série B lá. Então, foi o primeiro ano, foi em 2017, se eu não me engano, esse clássico. Viramos para dois a um e atropelando os caras. Atropelando lá dentro. René, caiu uma chuva, velho. Do nada. Isso, acho que nem... Eu acho que... Não é possível. Os caras falavam nem papai do céu estava com a gente naquele dia. Não é possível, cara. Foi uma chuva de vento dentro da arena e na arena não venta, cara. É difícil, cara. Começou uma loucura, assim. Os caras chutando de tudo quanto é lado. Fernandinho tirou, jogou assim, chutou meio... Cara, eu nem vi nada, assim. Ela passou do meu lado, assim. Muita gente na frente, uma chuva, não deu tempo de reagir. 2x2, acabou o jogo, assim. Mas foi um jogão, velho. Um jogão de a gente... Os caras estavam falando que antes o jogo ia ser de novo o 5x0, que não sei o quê. Cara, foi 2x2 e eles saíram comemorando o empate. Foi um puta jogo, um jogo gostoso, assim. Dá pra dizer que existe um clássico, uma rivalidade maior que a outra? Ou é tudo igual? Cara, a rivalidade é rivalidade. Acho que... Vamos pular... O pessoal fala muito do Grenal. É que a cidade ali, assim, Porto Alegre é pequeno, o estado é pequeno e o estado gira muito o futebol, em torno do futebol lá, né? Assim, então... Cara, ali para um mês antes, vocês já estão falando de Grenal. Um mês antes, é Grenal, é Grenal, é Grenal. E, assim, em São Paulo, também o bicho pega. Mas ali você já tem Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, então... Toda hora tem um clássico. Toda hora tem um clássico. Aqui eu vivi um, teve outro esse ano, assim, né? Que também mobiliza pra caramba. Senti também que, pô... Que a cidade, assim, o pessoal fica tenso pra caramba. Mas de jogar, jogar mesmo, eu joguei um aqui... Grenal, eu já joguei outros. Então, assim, pra mim, acho que hoje, assim, a rivalidade ali entre o Grêmio... Esporte também. Esporte norte também é uma loucura. Também é loucura ali. Acho que é... Cara, é uma loucura uma semana antes e os torcedores já estão se matando na rua, pô. Aí que também é... Aí não existe, né? E o chato é que não tá tendo espaço pra torcidas... É uma torcida só... Família, né? Ah, isso aí fica... Entendeu? Ah, o adversário não pode ter torcida. Cara, eu lembro do Morumbi... Todo clássico em São Paulo era no Morumbi, meio a meio. Era 50... Eu vim... Eu vim... 50, 50, os caras xingando, xingando, o carinho... Pô, uma delícia isso, cara. Eu vim da arquibancada. Era delícia. Eu vim da arquibancada. Então, o Morumbi eram 12 gomos. Quem tem uma entrada e outra contava um gomo. E aí, no começo, abria seis gomos pra cada um. E aí, quem é chegando e empurrando a torcida, né? Então, quando dava, tipo assim, sete gomos pra nós, assim, aí era aquela festa, tipo... E daqui a pouco, oito gomos, assim. Aí, meu, aí era tipo assim, ah, o estádio é nosso e aqui nós vamos comandar. Todo clássico era ali, né? Isso daqui, bancada, era isso. Porque era o único estádio que conseguia suportar, né? A gente tinha que ter as duas torcidas no estádio. Hoje, claro, com a porcentagem menor. É. Até porque os caras, infelizmente, não sabem se comportar, né, meu? É chato, cara. Mas nós temos que saber vender, Danilo. Nós temos que saber vender pra quem... Pra quem é torcedor que não tem conhecimento do que é a vida do atleta. Nós temos que saber vender isso pro público lá fora. Dizer, é profissional. Claro. É a vida dos caras. Os caras vivem disso. Não adianta nada você bater num torcedor porque quando joga uma seleção... Por que quando joga uma seleção? Todo mundo se une e ninguém bate ninguém. Pois é. E antes os próprios atletas se xingavam muito mais. Sim. Que incentivavam o espetáculo. Eu vou ganhar, vou atropelar você. Então vamos apostar aqui, não sei o quê. Viola, de mundo. E aí era a torcida, pô, 50-50. Hoje a gente não... Cara, se a gente der uma... Falar uma entrevista, provocar o adversário, pronto. Já parece que é o cara que é tipo, eu vou te matar. Porque você falou, cara... E as ameaças, telefone... Cara, vamos curtir junto um esporte. Vai ser legal pra todo mundo. Vai ser bom pra fora ver que o Brasil consegue fazer isso. Pô, ter duas torcidas no estádio. O adversário vai, pô, faz um gol, comemora ali com a tua torcida. Hoje o adversário faz o gol no clássico. Não tem onde ele comemorar, pô. Aí ele comemora em frente a sua torcida. Ah, já dá briga. Aonde o cara vai comemorar o gol dele? Você entendeu? Pô, tinha que ter a torcida dele ali pra ele poder fazer a festa com a torcida dele. Assim como a gente também tem a nossa torcida ali, e nós vamos fazer a festa com a nossa torcida. Mas eu não consigo entender porque tem umas coisas, cara, que... Pô, podia ser tão mais legal o espetáculo, podia ser tão... Antes do clássico, não tem jogo na semana. Deixa uma semana pra trabalhar, pô. Deixa todo mundo ali pro ano, pro clássico. Entendeu? Vamos mobilizar, vamos fazer um negócio legal, vamos vender pra caramba esse clássico. Um grande evento. Pô, mas aí é interesse de um lado, é jogo, é jogo, é jogo, é jogo, é jogo, você não consegue descansar, você vai pra um clássico. Às vezes tem jogador cai o rendimento... O externo tá muito mais inflamado do que o dentro do campo. Entendeu? Aí tá... Tem hora que podia ter uma tensão maior pra isso. Temos um desafio. Pega a luva. Lá vem, lá vem. Pega a bola. Você vai pôr a luva, malandro. Já voltei já, hein, calçar as luvas. Tô vendo, tô te acompanhando. Tô te acompanhando. Chega pra cá um pouquinho. Chega. A minha mão direita, já falei pra você. Não é superstição não, passão dos dois. Foi primeiro, foi primeiro. Trocar de um lado. Tá nervoso, tá nervoso. Faz tempo, né? Gordo é foda. Eu vou falar isso, né? Os gordinhos vão falar não que tirar foto comigo. Falei... É, pô. Falei gordo é foda. Acabou o cara agora... Ai, não que tirar foto comigo. Ah, o gordo, se liga, respeita os gordo. Nós somos gordo, te vamos. Gordo chato e chorão, bicho. Pô, não pode chorar, pô. Gordo só chato se não tinha comida, tio. Vamos nós aqui. Para com isso. Para com isso, velho. Testemunha. Jacareta da hora, velho. Testemunha de um gordinho. De um gordinho. Gordinho mais feliz do mundo, pô. Ô, Danilo, esse desafio é o seguinte. Sem rebote, certo? Aí é difícil para nós. Papum. Uma palavra. Pegar firme, Uma palavra. Grandão vai falar, fazer uma pergunta, você vai responder. Pum. Vou te jogar. Uma palavra. Tem uma resenha para contar de um negócio de uma palavra. Você tem? Ah, mas é besteira. Conta. Do Rony? Não, é tipo essa. O Tite reuniu a gente no jogo da Libertadores. Pô, uma palavra para o jogo, uma palavra para o jogo. Ah, determinação, foco. Aí o último menino. Espírito de luto. Tipo essa do Rony, assim, mas aqui é uma só, né? Espírito de luto é uma só, pô. É. Se você não der espaço, vira uma só. Leandro, eu vou tocar a bola para você. Você sem rebote, você só me responde em uma palavra. Se der rebote, vai jogar o copo fora. Tirar o copo daqui do caminho para você não devolver errado. Tô nervoso, hein, cara? Tá bom? Tô nervoso, hein? Tá fácil. Tá fácil. Vamos lá? E eu tenho que te voltar uma pergunta? Não, não, né? Ah, malandro, né? Eu fiz isso com ele já. Vamos lá? Melhor treinador? Tite. Volta. Boa. Posso pipocar nas perguntas ou não? Se pipocar, você vai ter perguntado. Pipocar ou não, pô? Melhor adversário eficiente dentro de campo contra você? Natal Gota. Pô, são duas palavras, né? Tá bom, é um nome composto. Qual atleta você bateria palmas dentro de campo? Fábio Santos. Duas palavras. É, nome composto. O mais gente boa dentro de campo? O mais gente boa dentro de campo? Júlio César. Eu tô falando duas palavras, hein? Tá bom. Um ídolo dentro de campo? Dida. Um ídolo fora? Família? Legal. Palavra. Melhor goleiro do Brasil? Eu. Ele falou eu. Melhor goleiro do mundo? Vai ser, meu filho. Time que você jamais jogaria. Puta que pariu, hein? Esse não tem. Puta que no Futebol Clube não tem ainda. Caraca. Só quero saber o time sem resposta, sem pachacoatear. O time que eu jamais jogaria é... O medo de ser lacrado. E agora? Santa Cruz. Forte a nação do coral, hein? Essa pode ser dissertativa. Sua maior decepção no futebol. Violência. E a sua maior conquista? Pode ser dissertativo. Hoje é ver meus filhos e eu jogar. Bacana. Essas eram as perguntas que a gente queria fazer para você. Conhecer um pouco mais o Danilo. O Danilo sem rebote, o Danilo de defesa segura. Essa é a minha do futsal. Quando era mamadeira, era essa bolinha, né? Chupetinha, mamadeira, fraldinha. Olha só. Olha assim. Essa é a nossa ideia. Legal, legal. Essa é a nossa ideia de tentar explorar um pouco mais dos nossos convidados, né? Poder passar para quem está em casa. Como é que é a sua vida fora do histórico? O que tem dentro desse coração, o Danilo, né? Então, a gente tem essa ideia de fazer esse quadro sempre para poder mostrar para quem está aí fora que não é só o atleta, né? Existe um ser humano, existe uma família por trás, existe uma família que sofre. Não é só o torcedor que acha que só ele sofre, né? Existe todo um staff familiar. A gente sofre. A gente tem mais que torcedor, viu? Gigante. Da família. E assim, ó. Eu acho muito importante que o torcedor saiba, Danilo, que antes do torcedor sofrer, quem sofre é o próprio atleta. Porque o atleta, ele vive disso, né? Eu acho que a gente tem tudo para poder mostrar de um melhor caminho como é a nossa vida de atleta. Eu, como ex-atleta, como ex-dirigente, posso falar, como ex-torcedor de arquibancada, eu me sinto preparado para poder discutir em qualquer área, em qualquer assunto a respeito disso. Eu sei o que passa na cabeça dos atletas antes do jogo, depois de uma derrota, depois de uma conquista. Eu consigo falar o que o atleta sente antes de um jogo, depois de um jogo, ele propriamente dito, né? É o que o torcedor sente também na arquibancada, o desafio do torcedor que é para chegar no estádio, para poder pagar um sócio torcedor. Existe uma cadeia de sentimentos que ela tem que ser respeitada. Mas eu acho que a gente consegue levar para um caminho melhor se nós todos conseguirmos passar adiante, dentro dessa cadeia, quem somos nós? O que nós somos realmente dentro e fora de campo? igual você falou, uma coisa muito importante que está diminuindo o número de boleirão, né? Então está todo mundo se profissionalizando, todo mundo se entregando ao máximo e automaticamente vai ter uma competição mais equilibrada, vai ter torcedores mais... Cada vez mais difícil jogar. Cada vez muito mais difícil. Está cada vez mais difícil ser jogador. Eu acho que agora cinco substituições vai mexer bastante com o futebol, porque você vai começar a mostrar que o maior investimento vai ter uma diferença contra o menor investimento. Eu me recordo de um jogo Palmeiras e Bahia lá na Arena do Palmeiras, onde de repente o Abel chama quatro substituições no Palmeiras, nós ganhamos dois a um, chama quatro substituições de uma vez, entra... Quem eram os caras? Entra o Veiga, entra o menino que era do Bahia aqui, Zé Rafael, o David, entrou quatro substituições, mudou o jogo e nós ainda fizemos um jogo de gol para gol, mas se tem mais dez minutos estava cinco, seis, porque é uma diferença grande, né? Quando eram três substituições, o futebol era o único esporte coletivo onde não era um número alto de substituições, justamente para gerar o equilíbrio. Você pode ver que diminui muito o número de zebras. Você ainda vai achar a zebra em Copa do Brasil, que é quando era um jogo só. Quando era um jogo só, que você joga na casa do adversário, aquele campo pequenininho, campo apertado, nós sofremos isso contra o Azures. a gente tem uma história legal que a gente chega, o Guto fala, lá a iluminação parece uma boate, mas ele falou sem maldade alguma. Rapaz, quando eu cheguei lá em Pato Branco, era a boate azul, colocaram no boate azul, tinha um monte de caixão com o nome do Guto Ferreira, porque falou que lá era uma boate, mas ele falou que a iluminação era de boate, ele poderia falar, é uma iluminação escura. Sim. Já levaram para o outro lado. Se fosse essa iluminação aqui, Renê, estava excelente. Não tem noção do que é. Bem escuro, você tomou um montante fora da área onde a iluminação... Um bolasco ali. E aí, eu quase apanhei na de bancada, colocaram nós numa sala, metade disso aqui, Giovanni, e a torcida fez um a zero, ele saiu tudo para a frente da sala, começaram a bater, mas era de... era de... era um... aquela madeira bem fraquinha, era um drywall. E começaram a bater com vidro e tudo, começaram a bater, começaram a soltar as esquadrinhas, ia cair aquilo ali tudo. E aí nós, pô, um a zero para eles, aí nós empatamos o jogo. Quando nós empatamos o jogo, nós vibramos dentro, uma coisa ilógica. Eles não aceitaram que nós comemoramos o gol. O staff, né? A diretoria estava tudo ali. E aí veio os pênaltis, os pênaltis, os caras abriam os guarda-chuvas e colocaram tudo tampando, tampando a nossa frente para a gente não assistir. Eu falei para o cara, falei, pô, que bobeira, pô. Preciso ver, eu trabalhando. E me xingando, me xingando, eu falei, eu vou assistir aí. O cara falou, então vem aqui se você é homem. Você não gosta, né? Eu, eu meio retardado, saio da minha sala, saio da nossa sala e vou lá no meio do tiro deles. Cara, e eles xingando nós de tudo, né? Xingando o povo no sul, xingando nós de tudo. Quando eu sair, eu estou cheio da vida pra cima de mim. E um inocente me pega, ela quer ir puxando pelas pernas, levanta meu pé esquerdo e deixa meu pé do tiro de meta solto. Ah, eu soltei o pranchado. Quando eu dei, ele voou lá pra baixo. Aí quando eu bati, eu corri pra dentro da sala. Quem foi o errado na situação? Você que chutou o pé. Eu vi o errado. Cara, eles balançavam aquilo que as esqualeiras caíam. Nós segurávamos os vidros com a mão. Eles balançando. E nós ganhamos uns pênaltis. Se derruba, que ele ia morrer aqui. Não é legal assistir vocês no jogo do lado de um cara que trouxe pro outro time? Pô! Você zoa ele, ele se zoa. Você precisa, pô! Tá no churrasco, cara, os caras, todo mundo assiste junto. Aí você coloca um alambrado entre um e outro, todo mundo vira macho. Ou você não aguenta, não consegue, não assiste, então não vai pro estádio. Fica em casa, pô! É isso que vem, essa brincadeira, esse churrasco. Essa palazada, agora do jeito que tá, meu. Cara, hoje não é só no estádio, né, a gente tá mudando já de assunto em tudo, cara. Hoje você não pode... Contrariar? Ninguém, cara. Se o cara te fechou no trânsito, deixa ele fechar, cara. Não dá uma buzinada, não, que você não sabe o que vem do outro lado. Danilo, e você é um cara tranquilo, Danilo. E você é um cara tranquilo. Mas eu tenho algumas lembranças a sua. Vamos contratar Danilo. Aí, eu participando, junto com o Rogério, todo mundo. Olha lá, hein? Precisamos de um cara líder, né? Precisamos de um cara líder, um cara que vai ter posição, de bom posicionamento, o Danilo, o Danilo, o Danilo. Chapecoense, o Danilo já me dá um rapa no... Esse menino teve outro problema agora, ele teve... Deu uma cabeçada, né? O mesmo menino. É, deu um novo exotino. Aí o Danilo me dá um rapa nos caras, e eu defendendo a sua contratação, falei pros caras, Danilo é tranquilão. Aí, aí mostraram uma briga, do Inter e Grêmio, você correndo até os caras... Libertadores? Mas o Renato só pra separar, René. Não, sim. É, é igual o campeano, mas é pra separar. Não, não, pior que não, cara. Pior que não. Essa daí da Chapecoense, deixa eu contar. Pô, o... Teve uma... A bola saiu, eu acho. Foi o lateral. Aí o Peglo, moleque empolgado ali, não sei o que, foi e jogou a bola pro lado. E aí esse retardado, esse moleque, foi e deu um rapa nele, chutou as pernas dele, o Peglo caiu assim. Mano, isso foi na minha frente assim, cara. Aí eu cheguei, e ele voltou pra pegar o Peglo, eu meio que empurrei o cara, né? Foi, mano, sai daqui, velho. Cheguei empurrando. Ele voltou pro meio, deu um butinaço, não sei quem, velho. Aí ele foi passando longe, deu uma picuda nele também, pô. Aí o sangue subiu, cara. Aí eu fui pra julgamento, cara. Fui expulso, aí no julgamento tô eu, pô, falando lá na câmera. O moleque, que fez a merda toda, mandou um vídeo com uma touca assim, inocente. Impossível, cara. Não deixaram ele falar ao vivo, entrar ao vivo, porque não sabe se comportar o moleque. Você vê que ele, ele falaram que ele tem uma família dele, ele não tem uma estrutura familiar muito bacana. Ele foi da base do Inter, ele foi mandado embora, porque eu acho que tava meio que roubando os moleques da base. Batendo nos moleques, entendeu? Aí eu tô lá falando, e você é a promotora, sei lá o que que tava do outro lado. Pô, começou a falar comigo como se eu fosse um bandido, pô. Aí o advogado, na hora do Inter, assim, me mandou uma mensagem, ele falou assim, calma, que ela tá passando do ponto. Porque acho que ele viu meu rosto, assim, ele mandou uma... Ah, mano, eu ia falar, pô, tem tanto bandido, eu ia falar pra ele, pô, com toda a educação. Eu já participei de julgar, mas a gente parece bandido, né? Tem tanto bandido na rua, e você tá me acusando, começou a falar umas coisas lá, absurda, assim, você com filho, tinha que dar exemplo pro teu filho, que não sei, ah, ô Renê, eu fiquei louco, eu ia pegar, eu ia ser suspenso, acho que mais jogos de falar merda pra ela, assim, porque, não pela conclusão, ali eu tomei um jogo só, e tudo bem. Mas eu falei, que é desaforado ainda, meu. É pra você ver a loucura que dá, às vezes, a gente é tratado. Você sabe que quase pipocou a sua conta da atração por causa disso aí. Sério? É, porque... Outra coisa que eu ia falar, pra não perder, assim, a gente às vezes é taxado como bandido, Sim, eu fui pra julgamento, meu Deus do céu. E outra, você perde um jogo, parece que você matou alguém, pô. Ah, você tomou um gol, um gol lá do Londrina que eu errei. Cara, eu errei. Pô, parece que eu matei alguém. Chega no aeroporto, tem os caras apontando o dedo na tua cara, que não sei o quê. Aí chega a mensagem, ah, eu apostei mil reais, não sei aonde, quem vai pagar esse meu dinheiro agora? Eu vou te matar, você fala, cara, que isso, O Patrick sofreu um monte, né, é brincadeira isso, entendeu? Aí você fala, aí você quer ter uma convivência ali no futebol, tentar uma coisa legal entre torcidas, tá difícil hoje, infelizmente tá difícil. Parte boa, você ganhou um mundial, o que que tem de história bacana pra, pra jogar nas costas desse cidadão aqui? Nas costas, nada, eu fiquei feliz pra caramba, eu também. Curitiano, Curitiano. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Pô, acho que é o maior título que você pode ganhar com o clube ali, né, depois disso é um mundial com a seleção. Então, pô, você tá num grupo, que o grupo era bom pra caramba, bom pra caramba ali, jogadores, pô, fodidos e, meio que você sai a lista ali, você tá convocado, meio que você já sabia, né, que podia ir, aí você, pô, vai pro mundial, primeiro ganha uma Libertadores, onde... Fera demais, eu tava lá. Não tinha Libertadores, então, o bom que, ali naquela época foi no meio do ano, né, Libertadores. Foi. Então você tinha, assim, o resto da temporada pra preparar o time, legal, e a gente começou a jogar o brasileiro, o Tite começou a descansar, mas o... Último jogo, na verdade, perdeu o clássico pro São Paulo, não paguei muito. Então aí, faltando acho que uns cinco jogos, ele... Quatro, ele colocou só o Banguzinho. É. Banguzinho, assim, vamos jogar, vamos jogar, e a gente jogando, jogava o Júlias, ele jogava eu, Rafael... Não, o Rafael tinha saído, já era, acho que o Matheus Vidotto, que era o quarto goleiro naquela época. E a gente jogando, pô, jogando, time bem, é o último jogo contra o São Paulo, o Bangu do São Paulo, Pacaembu, em casa, pô, a gente em casa, o time, o Tite, vou colocar o time que vai jogar o Mundial. É. Todo mundo sabia quem eram os 11, ah, pô, Cássio, aí vai, Alessandro, quem? Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Ralf Paulinho, Ralf Paulinho, Danilo, Sheik, Sheik, Jorge Henrique, Guerreiro, é. O time bacana, né? É. Perdemos o jogo, 3 a 1, se não me engano. 2 a 1. 2 a 1. Para o B do São Paulo. Para o B do São Paulo. Para o B do São Paulo. Cara, eu estava na Vila Madalena esse dia. O Guerreiro torce o joelho, ele vai com o ligamento aqui, acho que o colateral, não sei, meio, Cássio sai com o ombro fudido do jogo. Fudeu, véi. Tanto que nesse Mundial, ele não foi para o Mundial, só treinava eu e o Júlio. Eu e o Júlio, a gente treinava igual um louco, Cássio, Hotel, Cássio, se preocupar não, mas peraí, peraí, só garante a nós depois lá, né? Pegou bola, né? Aí, ele ia para o jogo com o ombro todo amarrado, treinava só, antes do jogo, um dia antes, treinava. E eu e o Júlio, olha ali, arrepiando nos treinos, Guerreiro é a mesma coisa. E você vê, era um grupo fudido, não tinha essa vaidade. Imagina se é outro grupo que faz isso. O Cássio ia jogar, eu ia torcer contra, filha da puta, aí eu estou me matando no treino, e ele aí vai jogar agora e sai. Não, cara, eu e o Júlio, pode tirar, vamos, não sei o que. Cara, aí não deu outra, bateu campeão ali. Treinava, os caras se matando para treinar. Ele preparou só para o jogo, né? Ele era só para o jogo. Ficava na Físio ali, ele com o Bruno Maziotti, fazendo, pô, as loucuras lá com ele, o Cássio, pô. E a gente treinando, feliz da vida, pô. Está no Mundial, feliz da vida, tratamento, pô, top, não sei o que, dá um negocinho da FIFA, não sei o que, vai fazer fotos, vídeos, se achando um jogador, pô. Os caras falaram, esse tratamento que vocês estão tendo, a seleção é a mesma coisa, pô. Que vai para o Mundial da FIFA, é a mesma coisa. Cara, é gostoso isso, hein, velho? É, isso é gostoso, hein? E quando caiu a ficha, Danilo? Porque você é o campeão do mundo. Caiu a ficha aqui, né, meu? No Brasil. Quando você volta para o Brasil, porque... Lá que comemorou, legal. Cara, sabe o que nós fizemos depois do jogo? Jantamos. Quando volta de jogo, você janta, numa sala só vocês. Aí tem um negocinho para já tomar, um champanhezinho, vinhozinho, cerveja ali. Ficamos no corredor do hotel, pô. Nos quartos. Não tinha nada programado. Porque a gente ia pegar o voo no outro dia de manhã, o jogo lá foi oito horas da noite. Aí foi isso. Chegamos, jantamos, passamos a noite no corredor do hotel, pô. Jogadores ali com... O Du Gaspar era o diretor, o Clebinho Xavier, o Tite chamou o Tite. Não, o Tite não vai. O Guerreiro ficou no quarto dele a noite toda. Nem aí. Eu abraço... Tem foto aqui, abraçadinho com a taça, né? Tô aqui, Renê. Fiquei ali, pô. A noite toda com os caras ali na resenha, porrisada pra caramba. Aí chegamos, primeiro o voo. Mensagem pra cacete. O primeiro voo, a gente continuou no embalo, né? Pô, aproveitar. Já era férias, tudo. Aí segundo voo, vamos dormir agora um pouquinho. Mas não imaginava que ia ser daquele jeito. Mas a gente falou pra vir pro Brasil, pra ver como que tá o Brasil. Aí chega de manhã, pô, chegamos de manhã. Aeroporto parado. Os caras, primeiro que pra ir... Fecharam a pista toda. Pra ir, eles fecharam pro torcedor não passar, pô. Porque a ida, os caras fecharam. O CT ali do Corinthians, você sabe onde que é. Do lado. O aeroporto dá cinco minutos. Nós gastamos que uma hora pra chegar no aeroporto. Torcedor na pista, não deixava o ônibus ir, pô. Uma loucura, uma loucura, assim. Puta. Cara, sensacional, sensacional. Hoje pega ali, tá seu nome... Tá lá, pô. Eternizado. É o último... É o último campeão sul-americano até hoje. Só o europeu bateu o campeão agora. Estão falando aí. Improvável, né? É um título improvável. E vai ficar cada vez mais difícil, né? Que vai mudar o formato. Pois é. Vai ficar cada vez mais difícil pra um sul-americano ganhar. Mas você tá lá. Ah, meu nome tá lá, hein, né? Meu nome tá lá. Pô, eu era feliz só de ter ido ver os jogos na Libertadores, mas é um mundial. Esquadrão de aço em Paulo. É. Você viveu seu primeiro momento caindo. Muita gente achou que você ia embora, tal, ficou. Mostrou, falou que ia ficar e ficou e subiu com o time. muita resenha pra ficar. Pelo descenso. Pouca resenha. Sobre o descenso. Sobre a queda. O que você acha que faltou naquele momento? A gente de fora e eu, como torcedor, a gente ficava assim com aquela sensação de não, não vai. O time do Bahia é melhor que a maioria desses que estão brigando. E era, né? É. E era, né? O que foi que aconteceu assim, de fato? O que você acha? Você sabe o que aconteceu, né? Se eu souber, eu não tinha deixado acontecer. Pois é, cara. a gente para pra pensar assim, depois, fala, cara, onde que nós erramos, né? Muitos dizem troca de técnico e aí não engrenou ali, na época até da Bovo. É. Onde a gente não conseguiu, acho que nem... Fizemos oito jogos com ele, um cara espetacular, né? Um cara sensacional, bom, bom de campo, bom de trabalho, ideia legal. Um cara que eu acho que ele tinha que iniciar um trabalho. Ele é... Tanto que faz grandes trabalhos onde ele começa, ele... Mas assim, chegou no meio do trabalho e, pô, às vezes o cara de fora é fácil. Ah, eu sei como que é o campeonato brasileiro. Cara, isso aqui é loucura. Pra mim, é o campeonato mais difícil do mundo, pra mim. Também acho. Pra mim, onde antes do campeonato você olha e você fala quem vai ser o campeão e quem vai cair. Você não consegue, cara. E esse ano pior ainda. Cara, quem que vai ser campeão e quem que vai cair? Cara, é muito louco o campeonato brasileiro. É muito difícil. Então, você passa, às vezes, cara, quatro, cinco rodadas sem um triunfo, sem ganhar um jogo, puta, os caras já, pum, lá em cima. Aí depois você ganha, você não sai do lugar. Você ganha, você não sai do lugar. Os caras ganham. Você fala, puta, quando os caras perdem, você perde, porque você vai perdendo o campeonato. E aí, eu acho que muita questão emocional de já... Tem um amigo meu que fala, rapaz, avião imbicou pra baixo, mano, você puxar ele de novo pra cima. E eu vou participar de uma parte dessa conversa. Pode virar? Pode. Vai boa, hein? Eu vou participar de uma parte dessa conversa, Giovanni. Quando o avião imbica pra baixo e você não tem nem a oportunidade de tentar voltá-lo, eu vou jogar muito pra logística. Nós pegamos uma fase, um momento da competição que nossos adversários eram Flamengo em casa e saímos com o Palmeiras, recebemos o Inter, saímos o Corinthians, e dentro da nossa sala eu falava pros caras, olha, vamos olhar essa parte aqui, essa parte aqui é perigosa, aqui é onde pode entrar num terremoto, aqui é perigoso, aqui é perigoso. E quando nós abrimos os olhos, foram cinco pancadas. Pum, cinco pancadas. Jogos que você teria condições totais de fazer pontos, teríamos, mas se for olhar o adversário era favorito. Mas nós não conseguimos fazer nenhum ponto. E aí quando eu falo que o avião tá na descida e não tem como voltar, a gente não tinha nem tempo pra treinar. Você vai fazer contra o Inter lá em Porto Alegre dois dias antes. Volta um depois. Volta um depois. Aí quando você voltava você ia pegar o Palmeiras em casa. Porque esse dia que você volta você não treina, pô. Não treina. Você sai, cara, você sai pra você ter uma noção é uma viagem dentro do Brasil. Você sai nove horas da manhã do hotel, você vai chegar seis, sete, oito horas da noite aqui, pô. Aí você come mal pra caramba no aeroporto, você não descansa, não consegue esticar a perna, você tá em translado ali conexão, cara. Aí você vai treinar na sexta, você não vai treinar na sexta, tá todo mundo morto. Morto, não consegue treinar. Aí você tem um treino no sábado pra jogar domingo. Você vai corrigir o quê? Como? Não tem esse tempo, entendeu? Não tem... E aí, cara, é na base da vontade, às vezes. E só na base da vontade, cara, às vezes você quer, mas você não... Você quer pra ir pra onde? Você não sabe onde tá seu companheiro? É. Você não sabe onde eu tenho que correr, onde eu tenho que receber a bola, se eu viro aqui, já tem cara aqui, vai perdendo a confiança. A perna vai ficando pesada, a bola vai ficando pesada, e às vezes... A energia é negativa. E às vezes vem aí o externo e vem porrada, porrada, porrada. Cara, é complicado. Às vezes tem coisas que você não consegue explicar, por que caiu, mas, cara, aí são essas coisinhas que vai somando e dá isso no final. o acesso também não foi muito simples, né? Diferente, por exemplo, do Botafogo no ano anterior, que subiu tranquilo, o Cruzeiro, nesse próprio ano de 2022, subiu mais de boa. O Bahia viveu ali... Precisou do último jogo, né? Contra o CRB pra conseguir garantir o acesso. Já vivia nos bastidores a história do Grupo City e assumiu o clube. Os estudos viviam empolgação, mas viviam uma tensão paralela. Fora os episódios negativos dentro de campo, o que foi mais marcante nessa temporada pra você? Cara, acho que foi um ano muito louco, né? Caraca! Pra mim, o início ali... Lembra que a gente teve uma conversa que... Dá até pra expor isso que a gente falou lá no... Que a gente já tava mal no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste e a gente ainda falou não, não, nós vamos classificar. Sim. Mas como terminar o ano é que vai dizer tudo, cara. Se foi um ano bom, se foi um ano ruim. O objetivo era de acesso. O objetivo era o acesso. É. E outra, fomos mal pra caramba no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, isso aí todo mundo tem consciência. Mas, cara, ninguém valoriza que nós estamos no campeonato inteiro no G4. ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Eu nem quis falar, viam ver se algum outro time já tinha feito isso, não sei se é época do Corinthians, lá... De ponta a ponta, né? Cara, nós ficamos o campeonato inteiro. Eu acho que uma rodada que teve um... que a gente podia sair por causa que a diferença acho que tava pro quinto, a gente tava em quarto, era uma diferença de dois pontos. Eu acho que essa foi a única rodada que a gente podia sair do G4, assim. E nem saímos. E não saímos. Pô, três treinadores na competição, cara. Guto, Henderson, Barroca. E Barroca. Cara, três treinadores em 38 jogos, não for assim. E o campeonato inteiro no G4, e... É porrada que a gente tá tomando atrás de porrada e nós subimos no último jogo, cara. Por que quis o destino de ser assim pra mostrar o quanto nós sofremos durante o ano inteiro? E sofremos, sofremos, não foi fácil. Mas o... O mais sofremos, o René, acho que muito mais... Eu tava comentando, comentando com o Jacaré esses dias. Nós sofremos muito mais de fora do que lá dentro, né, cara? Sim. O nosso ambiente era muito bom, cara. Sim. Era um grupo muito... Cara, ah, podem falar o que quiser de jogador, é ruim, que não sei o quê. Mas, cara, era um grupo trabalhador. Era um grupo que não tinha tempo ruim, não. Não teria uma ocorrência, Se mandasse o grupo se jogar, na frente de um buzão lá, vai, que nós vamos ganhar. Não, a gente se jogava, era um grupo muito louco. Isso aí, mesmo. De qualidade técnica, de limitações, cara, isso tem em qualquer equipe. No Flamengo tem, no Palmeiras tem, hoje tem aqui, em todos os times tem. Mas de ser homem pra caramba, assim, de valorizar cada treino, cada viagem, cada hotel, pô, cansado que nós pegamos. vão falar que jogador reclama. Cada logística fodida que nós tivemos, cara, muda, muda hotel, muda logística, muda alimentação, muda. Pra série B, e nós fomos, cara, nós fomos fodidos nisso. Pô, nós viajamos pra jogar contra o Tom Bense lá, cara. Macaé. Você vai pro Rio depois seis horas de ônibus. Cara, aí você chega num... Copa do Brasil, empato branco. Aí você vê as condições do hotel, que é o que a gente tem, cara. Aí você vê as condições de alimentação, de campo, de bola, de tudo, cara. É complicado, é complicado. Mas, ah, o jogador reclama, o jogador reclama. Cara, você fazer um jogo desse na vida, tudo bem. Agora você passa sofrendo o ano todo, assim, tomando porrada, 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 porrada. E a gente tem que valorizar muito o que nós fizemos, pô. Muito, muito, muito. E o nosso nome tá na história porque nós caímos e no outro ano nós já subimos. Acabou. Tem que respeitar isso. Tem coisas difíceis que os clubes sabem. Foi a primeira vez na história do clube que cai e já no ano seguinte você retorna. Então tem que valorizar todo mundo que tava aqui, sim. Foi um grupo fodido, repito, com as limitações, com tudo que nós tivemos, com o ambiente, troca de três treinadores que a gente sabe que teve que fazer, entendeu? Infelizmente, assim, teve que fazer isso. Mas, cara, a gente tem que valorizar muito quem tava lá no ano passado e agora chega um momento muito bom onde hoje você liga com o jogador e ele quer vir. É, René? Todo mundo quer vir. Não, ninguém, ninguém. Todo mundo quer vir. de luva, pagando empréstimo, comprando, ninguém, ninguém, ninguém. Não tinha nem condições de fazer. Aí eu falei, vou ficar, vou ficar. Ah, mas a gente tem que ver negócio aí da tua imagem. René, depois a gente vê isso. Eu vou ficar, né? Não. Aí os caras passaram, René, não tem que falar com o Danilo, com o Roda Leiga. Deixa que eu falo com os caras. e na mente dele. Eu já falei isso uma vez, que eu recebi a imagem em partir de, sei lá, maio ou assim. Sim. Em junho. Não recebia. E eu ficava te enchendo o saco? Não. Não, eu falei, velho, vamos embora, a nossa conversa interna, eu falei assim, ó, meu, vamos voltar o time para a Série A. Ah, maluco. Vocês que são referências, vocês que são lideranças do bem, ajuda nós aqui a voltar o time, lembra? Vai ter que ter uma baixa, agora não tem o que ser feito. Mas, pô, eu não queria que vocês saíssem e tal. E eles compraram a ideia totalmente. Aí, graças a Deus, muito bom. Pois é, isso pra mim, é, isso pra mim, porque assim, eu vivi o Bahia, eu vivi o Bahia em 2010, né, vivi o Bahia quando eu cheguei, que escapou do rebaixamento, que era o brasileiro de 2020, que acabou em 2021, cheguei aqui, tinha cara que não participava da oração, cheguei aqui e não participava da oração, na hora da reza, falei, não, pô, abraçou o lugar, vem cá, vem cá, vem aqui, reza com a oração, e aí começou a mudar o ambiente, nós faltavam uns 10 jogos, e a maioria já pensava que tinha caído, porque dos 10 jogos, 6 era contra os 6 primeiros colocados, eu falei, não, enquanto tem esperança, nós vamos lutar aqui, e nós escapamos com duas horas de antecedência, classificamos para a sul-americana, com uma hora de antecedência, mudou tudo, foi sensacional, o ambiente de 2022, ele era de 2021, ele era muito melhor, do que o outro que escapou, e aí veio o rebaixamento, quando inicia o ano de 2022, que tem esse episódio da bomba, que podia ter sido uma tragédia muito maior, ali eu senti muita dificuldade, por quê? para mim o Bahia sempre foi energia, para mim o Bahia sempre foi, quando existia a torcida, a imprensa, comissão, atletas, diretoria, o clube em si, junto, Danilo, eu vivi isso aí aqui, era avassalador, dava dó dos adversários, porque aí quando criava essa unidade, era absurdo, você é muito mais soberano, pode falar disso, e quando teve essa situação da bomba, eu me lembro, põe o meu carro atrás do ônibus, de repente, clarão, o que aconteceu? Estão boiando, e eu tinha esquecido o meu bilhete de estacionamento, aí eu liguei para o Vinícius, o busão parou ali, mas continua andando, eu falei, Vinícius, esqueci o meu cartão de estacionamento, e ele falou, tio, você está onde, tio? Jogaram uma bomba aqui, deram tiro dentro do ônibus, eu falei, peraí, porque quando eu vi o clarão, não parecia que tinha ido no ônibus, parecia que tinha um rojão estrelado fora. Porque soltaram fora, Para dar o Miguel, aí eu peguei e falei, meu Deus, eu estou aqui, e aí eu entrei junto com o ônibus, e conseguimos entrar. Danilo, naquele dia, talvez muitos não sabem, mas eu lembro que era o jogo contra o Sampaio Correia, Copa do Nordeste, e quando eu chego, quando eu chego lá, e vamos ver Danilo ensanguentado, meu, cheio de vidro no rosto, cheio de estilhaço, ele dentro da ambulância já, tal, e aí veio a conversa ali no vestiário, não vamos jogar, não vamos jogar, não vamos jogar, não vamos jogar, não iam jogar, só que assim, se não jogar, o Bahia está fora da Copa do Nordeste. E Danilo, naquele momento ali, você mandou uma mensagem, e eu nem sabia dessa, que está bom dentro do vestiário, porque o pavor que ele tinha causado, a ideia era de não jogar, até por respeito a você, por respeito do acontecido, e aí naquele momento ali, acho que você mandou uma mensagem para o Patrick, acho que foi para o Patrick que você mandou, não lembro quem foi, e aí o Patrick falou, vamos jogar, que o Danilo quer que a gente jogue, que você falou, joguem, e aí a ideia era não jogar por respeito ao Danilo, pelo atentado que aconteceu, junto com o Cirino, até o Bahia também, o Marcelo Cirino, o Matheus Bahia, todo mundo naquele pavor ali, e todo mundo foi surpreendido, ninguém imaginou que foi o que foi, depois que, no outro dia que apareceu o que tinha acontecido, ninguém sabia que era uma bomba, ninguém sabia nada, ninguém entendeu nada naquele dia, e aí o Danilo mandou uma mensagem, naquele momento da decisão no vestiário, você manda uma mensagem, um áudio, se eu não me engano, que você fala, não, podem jogar, joguem por mim, mas ganha esse jogo por mim, você falou, ali a galera falou assim, peraí, se o Danilo está sofrendo isso aqui, falou, joguem por mim, vamos jogar pelo Danilo, e vamos buscar aqui, e o time jogou, cheio de problema, jogou pra caramba, ganhou o jogo, nós saímos do estádio, Danilo, com o dever cumprido, assim, tipo assim, pô, o Danilão foi, sofreu ali, falou, joguem por mim, no outro dia, que nós fomos saber, tudo aconteceu, e aí, em momento algum, depois daquele episódio, a gente conseguiu unir, a torcida, com o clube, em momento algum, aí veio ameaças, veio tudo aquilo, tudo aquilo, e eu, e eu parte principal, eu me sentia muito responsável disso, eu não conseguia unir, eu via do lado o torcedor, querendo a aproximação, eu via vocês, eu via vocês, jogando com muito respeito ao torcedor, mas a gente não conseguia fazer aquela, aquilo que foi feito em 2010, que o aeroporto era lotado na recepção, quando a gente ia viajar, aquilo, a gente não conseguia, mas infelizmente, por causa desse acontecimento, mas assim, o tempo todo, internamente, era, vamos, vamos, vai dar certo, vai dar certo, e é, o que você lembra daquele dia? Cara, eu lembro que assim, eu tava no celular, e parecia que alguém tinha me dado um murro, não entendi o que aconteceu, eu tava aqui no celular, e eu senti assim, eu caí assim, eu caí, parecia que alguém tinha caído em cima de mim, me dado um murro, não sei o que, e eu levantei assim, já meio que uma fumaça dentro do ônibus, e não tava sentindo nada, eu só senti isso, e o caralho, o que aconteceu? eu tava de fone, né, eu tirei o fone assim, e o que aconteceu? Aí escutei uma voz, tacaram uma bomba no ônibus, e aí nisso, comecei a sentir pingando, minha perna assim, pingando na minha perna, aí eu me dei conta, falei, caralho, eu devo estar, aí fiz a mão assim, aí eu vou, já, tudo vermelho aqui, e só enxergava de um olho, esse aqui, eu já não conseguia mais nem abrir, assim, cheio de vidro, aí nisso começa a doer, começa a doer, doer o aqui, o rosto, doer a perna, até minha perna rasgou, só tive tempo de pegar aqueles panos que fica no ônibus, no banco assim, do ônibus, no encosto do ônibus, taquei no rosto aqui, os caras me puxaram lá pra frente, e eu fui, aí os caras, ah, para o ônibus, para o ônibus, não, para não, vamos embora, vamos embora, e tipo, eu só enxergando de um olho aqui, eu falei, caralho, caralho, tipo, tentei tirar o pano assim, tudo do preto, eu falei, meu, tô cego, o Patrick tava do meu lado, eu tô cego, uma bomba explodiu, bateu na minha cara, eu não tô enxergando, fudeu, né, acabou, e aí nisso começou a doer muito minhas pernas, mas tô com dor nas pernas, não sei o que, quando eu consegui olhar minhas pernas, cara, parece que eu tinha tomado tiro na perna, tinham três buracos na minha perna, aqui na perna esquerda, tinham dois buracos, na direita um buraco, e aí tava ruim pra eu andar, e aqui, o rosto fudido, e se o ônibus conseguiu chegar, foi na bonocô ali, o ônibus chegou rápido, até no estádio, eu falei, não, o médico já tá lá, vai te atender, aí me colocaram na porta ali do vestiário, tinha uma caixa de água ali, aí todo mundo em cima, e eu com o pano aqui, eu falei, não vou tirar, eu tiro o pano, eu falei, não vou tirar, tá mal, o meu rosto já era, eu falei, fudeu o meu rosto, pô, eu falei, não, não sei o que, aí nisso chegou o médico, eu tava querendo vomitar, eu tava com sede, eu queria água, eu falei, não, você não pode tomar água, porque você precisa operar, já assim, não pode tomar água, chegou o médico da ambulância, que fica no estádio, falou, meu, calma, que não sei o que, eu falei, não doutor, eu tô de boa, eu quero água, eu quero água, e nisso eu fazia assim, já vem a ânsia de vômito, ele falou, não, você não pode tomar água, calma, eu pensava nos filhos, né, eu pensava nos filhos, e o meu pensamento foi, como que eu vou falar pro meu filho, que é apaixonado por futebol, que eu fui pra um jogo, e tô voltando assim pra casa, que eu já, se voltar, né, se morrer antes, né, porque o vidro, o corte que deu no meu pescoço aqui, foi um absurdo, o problema não foi nem meu rosto, a barba te salvou, foi, foi mesmo, aí o médico, enfim, tirou o pano aqui, ele falou, não, seu rosto tá inteiro, só são cortes assim, e aí, a visão foi meio que limpando assim, você tá me enxergando, eu falei, não, tô, tá embaçado, mas tô, não, então tá tranquilo, nós vamos te limpar, aí fica tranquilo, aí essa ambulância já chegou também lá no, nós vamos pra ambulância, vamos te limpar, tá tudo tranquilo, nisso que eu deito, aí eu deito na maca, eles começam a me limpar, minhas pernas doendo pra caramba, assim, até hoje eu perdi um pouco da sensibilidade aqui do lado da coxa, porque deve ter pegado algum nervo ali, não sei, e o médico, o Rafael, o Dr. Rafael chegou lá, no que eu deito assim, a enfermeira fala, olha o pescoço dele, hoje a gente dá risada, é, hoje a gente ri, mas na hora, tipo, meio que eu ouvi isso, aí nisso, ela fez assim, tipo, o médico tava atrás, o Dr. Rafael falou pra mim, e fez assim, tipo, fica quieto, você vai falar isso pra um cara que tá fudido, aí ele falou, eu tirei um vidro mais ou menos desse tamanho, de dentro do teu pescoço, ele falou, um pouquinho mais pra cá é jugular, e não tem o que fazer, é ter me esperar sangrar até morrer, não tem o que fazer, ele falou, e aqui é, carotida, não sei o nome, se pega aqui, pode não morrer, mas você ia ter uma sequela, o resto da tua vida, ele falou, cara, foi no meio, tem um aqui, um aqui, o vidro entrou no meio, onde podia, o espaço que ele tinha pra ir, e aí, tinha um corte, bem na barba, assim, com a falha, ele falou, provavelmente, foi isso que segurou o vidro, fez ele perder força, e aí ele cortou, e aqui ele ficou alojado, mais superficialmente, porque se você não tem a barba, porque tinha muito vidro dentro da minha barba, e aqui também tava cortado, tem uma foto aqui, parecia que eu tava com um catapora, assim, todo picucado, ele falou, provavelmente a barba, deu uma segurada aí, em você, pô, te, te protegeu, é, doutor, vambora, aí depois vai pro hospital, tudo, o pessoal tirando o vidro, da perna, aí vidro do rosto, até do braço, eu dei sorte que a minha mala, tava aqui do lado, pra você ter noção, um vidro furou a mala, e ficou alojado dentro do meu chinelo, tá, dentro da mala, e se eu não tô com essa mala do lado, entendeu, o vidro ia entrar aqui, e depois, ia entrar onde aqui, e depois, ela ainda continuou, porque eu fui pro chinelo no hospital, eu pisei no chinelo, aí machucou meu pé, cortou o pé embaixo, aí doutor, vê o que que tem no vidro, aí, no chinelo tava, no vidro assim, atravessado, caraca, velho, furou a mala, e alojou no chinelo, pouco pecado, é, pô, aí fiz a limpeza, tudo, depois que suturou, fiz tomografia, tinha vidro dentro do pescoço ainda, aí no dia seguinte, eu fui pro centro cirúrgico, abri de novo o pescoço, pra limpar novamente, assim, a gente vai tentar limpar, não é garantido que sai tudo, assim, porque, assim, até, acho que quatro meses atrás, eu tirei vidro ainda do corpo, e eu sinto que aqui tem um, aqui eu sinto que tem um, uma bolinha, que, isso aqui não era, não era meu, e na perna, aqui o médico falou que tem outro, que dá pra sentir, se passa a mão aqui, se sente uma calma, imediatamente, ela tá encapsulada, falou, ou o corpo vai expelir, ou ele vai ficar aí com o resto da tua vida agora. Você chegou a pensar em deixar o Bahia? Cheguei, mas, eu não ia perder pra torcedor, esses caras, eu não, não é esses caras que vão fazer, que vão definir o meu futuro, não, torcedor não, né, até pedir desculpa ao torcedor, porque quem fez isso não é, né, então, não, não seriam esses, esses caras aí, que fizeram isso, que não definem o meu futuro. Até porque eu não jogo pra bandido, eu jogo pro torcedor, eu jogo pra minha família, eu jogo pros meus companheiros, pra bandido, eu não jogo. Então, o torcedor, o verdadeiro torcedor, esse eu vou representar dentro de campo, esse eu vou dar a vida dentro de campo, como eu quase dei a vida dentro de um ônibus, né, pelo torcedor. Então, pensei em sair, pensei em sair, mas depois, assim, com a cabeça mais tranquila, é, depois fui pra casa, fui pra chegar em casa, pra ver meu filho, minha filha, minha esposa, assim. Como você recebeu a notícia? Ah, tava no estádio? Na ambulância, eu liguei pra ela, e ela nunca atende de primeira, eu já falei pra minha mulher, se eu tiver morrendo, você não é a pessoa que eu vou ligar, pra pedir ajuda, porque você não vai atender, você nunca atende, e ela atendeu, e ela, alô, o que que foi? Porque não é o horário de eu estar ligando pra ela, eu já tinha falado com ela no ônibus, eu tava no celular justamente com isso, falando com ela no ônibus, que eu tava indo pro jogo, pá, ela, o que que foi? Falei, não, tacaram uma pedra aqui no ônibus, me cortou um pouquinho aqui, eu tô na ambulância aqui, tão me limpando, falei assim, sim, não, tô indo pra aí, não, pode ficar, só ela e meus filhos, falei, não, tá de boa, vou no hospital ali, mas tranquilo, só vamos fazer a limpar, já já tô indo pra casa. Não vou jogar. É, você não vai jogar? Falei, não, por mim eu jogava, ainda me deu ninguém, por mim eu jogava, mas os médicos não querem deixar, também ela apavorar, Aí passei a noite sozinho no hospital, pô, porque tinha meus filhos, tudo, aí no outro dia, quando eles foram pra escola, ela, ela correu pro hospital, pra ver o que tinha acontecido. Aí, quando ela me viu, ela ficou louca, né, você falou que era um quartinho, não sei o que, eu falei, é, vou falar o que pra você, melhor você ver, né, senão você ia ficar maluca, mas assim, quando ela me viu, Mas foi ela de novo que foi a base, né, pra, minha companheira, minha melhor amiga, eu falei no início, tá nos momentos bons e nos ruins, esse ela tava do meu lado, limpando, porque ficava saindo, nas secreções, assim, ela me limpando, tudo. Isso foi que beijo mesmo, Daniel? Isso foi em fevereiro, 24 de fevereiro. Aí vem, recupera, volta a treinar, começa bem de novo, aí vai eu, aí vai eu no banheiro, no alaquecimento, vai no banheiro, quando eu volto, Danilo não tá jogando contra a Ponte Preta, Ponte? Ponte Preta. Danilo fala do jogo da Ponte, aí eu pensei, nem eu. Não, porra, aí eu olho e falo assim, o que aconteceu? Aí eu já pensei, o que que inventou de tirar, daí eu já pensei, eu falei, pelo amor de Deus. Porque tava no banco, né? Pois é, aí eu pensei, falei, mas não era jogo meu, né? Foi o jogo que eu fiquei pra cá, e aí eu assistia de casa, e a gente debatia. Quando eu coligo os caras, o cara, Danilo, tá com suspeita de romper o ligamento. Aí eu vou ver a imagem, falei, não é possível, velho. Que ano, né, Danilo? Mas aí você, mas aí você falou lá no início da conversa, foi o ano que você ficou mais com seus filhos, foi o ano que você, mas não precisava ser desse jeito, Era melhor quando eu aposentasse, né? Mas que ano, né, Danilo? Sozinho, Lance, eu sozinho, não tava sentindo nada. Mas, não tava sentindo nada. Não tinha uma dor no joelho, nada na bola, que a gente faz o quê? Todo dia, umas dozentas. Isso aí, no que eu pisei, o pé, o joelho torceu, virou. Sozinho, 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 e no lance também não é nada forte pra você. Nada, porque, o Renan, foi aquele cruzamento curtinho, que você sai pra frente, você nem salta muito, você sai pra frente, e no que eu pisei, eu senti o joelho rodar. Aí, nisso, eu joguei a bola e caí, assim, cara, que loucura. Aí, eu levantei, não escutei barulho, nada, levantei, fiz os movimentos, pô, faz passada ali, agachamento, pá, e não, tá bom, pegaram meu joelho, tá duro, você tá firme, né? Volta pra aquecimento, aí o garotinho cruzou outra, né? Aí eu, puta, tá estranho. Aí eu falei, não vou entrar com cinco minutos e sair, não vou queimar essa substituição, né? Falei, ó, eu vou, Klaus, vai, vou ficar, não vou arriscar. Aí, fiz exame. Tá voltando, vai voltar num cenário, completamente diferente, pra finalizar a nossa conversa. O que é o Bahia antes e o que é o Bahia depois do Grupo City? Cara, que pergunta. Que pergunta, hein? Não, mas perdoa. Cara, eu vivi até um ano e meio de Bahia, né? E agora o Bahia City. Cara, me surpreendeu muito, assim, quando eu cheguei, até falava com o René antes, e todo mundo, porque a pandemia, fudeu, né? Mas tava, 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 tava organizadinho, bonitinho, assim. Falei com alguns atletas antes de vir, Não, Dani, pode vir, cara, tá, tá bom, tá gostoso aqui, tudo certinho. Falei, cara, vou embora. Sabe, assim, em dez minutos, eu falei, tô indo. Os caras lá do Inter falaram comigo, liguei pra um, liguei pra outro, mas tô indo. Cheguei em casa pra mulher, ó, fechei com o Bahia, viu? Não, já fechei, já tá tranquilo. Não sei nem de um dia pra pensar, assim, falei, não, vambora. Aquela coisa que vem, eles falam, vai, 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 vai que... Cara, cheguei aqui, pô, coração limpo, assim, feliz da vida. E aí, cara, aconteceu, aconteceram essas coisas, assim, mas, cara, um clube estruturado, organizado, um CT, sensacional o CT. É longe, né? É. CT é longe, mas, cara, estrutura que, que o atleta, assim, é o mínimo que o atleta, que o atleta profissional precisa. Tem, porque tem muitos clubes aí que não tem nada disso. Tem muito nome e não tem nada de estrutura. Isso é, isso é, sim, dentro da bola. E, às vezes, o cara, o cara ganha. Cara, tem coisas que, que, que é o futebol que explica. mais, assim, organizar a estrutura. Cara, torcedor fantástico, fantástico. Aconteceu o que aconteceu comigo, mas, eu recebi milhares de mensagens de torcedores, cara. Pô, fica com a gente. Depois que eu fiquei, cara, obrigado por ter ficado, não sei o que, você vai marcar teu nome aqui, a gente precisa de você, vai ser legal, vai ser legal, fica com a gente. Aí, cara, e agora é uma nova história, assim, né, um primeiro ano de um, de uma história que tem tudo pra ser, ser maravilhosa, assim, é que, no futebol é tudo pra ontem, né, cara, é tudo pra ontem, se você, ficamos, infelizmente, fora da Copa do Nordeste, já é porrada, não foi bem, é porrada, é porrada, mas assim, é um projeto a longo prazo, é a longo prazo, precisa de tempo, esse tempo no futebol é complicado, é difícil, a gente já sabe que o resultado é pra ontem, né, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, mas tá, tá plantando, tá plantando coisas muito bacanas, tem muita coisa ali, até interna, que, que, pô, a tendência é melhorar, os caras vieram justamente pra isso, pra melhorar, e os caras não escolheram aqui à toa, né, ah, vamos lá, sorteamos o Bahia, não, os caras, não vão rasgar dinheiro, os caras são bestas, vai investir, milhões que vão investir, assim, ah, porque eu gostei do clube, não, cara, porque os caras sabem do potencial que tem aqui, os caras sabem do potencial, da qualidade da, da cidade, é, de tudo que gira o clube, sabe do torcedor que tem, que faz a diferença, quando a gente precisa, pô, eles, até nesse início de ano, estão um pouquinho mais impacientes, porque, querem resultado logo, mas eles, tem que entender que vai levar um tempinho, e o clube vai ganhar coisas, importantes, o clube, eu tenho certeza que vai figurar, ali, entre, cinco, ótimo, cinco times aí do Brasil, eu tenho certeza disso que vai, em pontos corridos, nunca ficou entre os dez, cara, vamos, vamos, objetivos curtos, porque, assim, de uma hora pra outra, não vai, a gente sabe, a gente quer, pô, quer ganhar tudo, quer ganhar o Baiano, quer ganhar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tudo, no primeiro ano, se isso acontecer, a Copa do Nordeste, já não vai, mas, se acontecer, cara, que maravilhoso, mas vai manter isso depois? Se foda, a gente não pode sair de um estádio, vamos pôr, zero pra um estádio de dez, depois cair pra dois, depois subir pra oito, cara, vamos devagarzinho, um degrauzinho, sobe dois, sobe um, estabilizem um, sobe mais um, e vamos, e vamos, eu tenho certeza que o projeto é muito bom, os caras que estão por trás disso, são capacitados, os caras não estão nisso à toa, os caras tem o que tem no mundo inteiro, não é por sorte, é porque tem qualidade, e aqui eu tenho certeza que vai ser, assim, não vai ser diferente, vai começar a conseguir colocações melhores, já respeito maiores entre, no futebol, como eu falei ali um pouquinho antes, todo mundo quer vir pra cá hoje, todo mundo quer vir, hoje se você ligar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, claro que quer, porque sabe que, pra daqui, sei lá, uns três anos, eu acho que vai começar, acho não, tenho certeza que vai começar a ter coisa muito, muito grande, muito boa aqui, pro clube, pra torcida, e pro estado, vai valorizar ainda mais o que é a história do Bahia. Vai o melhor do mundo, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores Mundial, e o melhor que é a Madrid, o melhor que é a Madrid, o Bia fala isso aí, que tem mais de cem anos e não tem, tem times que demorou cem anos, querem, vamos contar agora do primeiro ano do City, mas o Bahia tem uma história linda, campeão brasileiro, o Bahia, o que já revelou de jogadores aí, que tem história no cenário nacional, é brincadeira, e nós vamos atingir esse cenário internacional agora, tenho certeza disso. Amém, amém. Danilão, pra finalizar de vez agora, tenho uma lembrancinha. É presente? O nosso. Só pra deixar claro, esse Temos Um Podcast tem a ver com o 1, que é o número do goleiro, tem a ver com o número que é o top, que precisa ser, é o lugar que todo mundo deseja, como você está dizendo, nem sempre é possível, especialmente no futebol, especialmente no futebol brasileiro, mas, do jeito que está ali no nosso logo, é o dedinho pra cima, do Deus, do nosso guia, então tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o ambiente do futebol, então a gente faça as honras da casa. Vestir a camisa, né, tio? Vou te entregar aí um, camisa do nosso manto. Temos um, seu nome. Caraca, brigadão, é o primeirão, seu número um pra nós aí, então, se puder vestir a camisa aí, 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 mostra ali, mostra ali, que isso, Bonita, É essa? É. Você vestiu, eu não trouxe presente hoje não, viu? Porque eu vou voltar, né? Volta, volta. Vai. Vou voltar não? Lógico. Vou fazer uma resenha aqui, pô. Pega a minha naquila aí. Só pra vestir. Acabou o lado comigo, que eu tô falando. Por quê? Aí. Temos um. Ficou bom, hein? É. Pra encerrar, a gente sempre tem que vestir a camisa, né, Ju? Caramba. A tu é um também, né? Sempre, né? Cortaram pra mim, René, que não embrassou. Falei pra ele, você não tem televisão na sua casa? Não tem YouTube por aí, pô? Que pergunta, pô? Um. Aí. Então, todos fardados, todos vestidos com o manto. A gente finaliza aqui mais um. Obrigado, gente. Obrigado. Posso agradecer. Por favor. Mais uma vez, pô. Obrigado, por lisonjeado mesmo aí, pelo convite, por estar aqui nessa estreia e tenho certeza que vai ser um sucesso. Curtiu, Daniel? O bate-papo? Leves? Bom demais. Faltou meus quitutes aqui, né, pô? Aí, tá vendo? Hã? Mas? Eu tirei. Mas, é. Mas tá bom. Mas tá bom. Eu tirei o uísque, eu tirei o salgado, você não pode comer nada. Não pode comer nada. Mas, pô, a saladinha aqui. A gente já mandou um... Tem um dia pra comer, a porcaria podia ser hoje, tá vendo? Não, mas obrigado, obrigado mesmo. Pô, feliz demais de estar aqui com vocês. Valeu demais. Valeu, rapaziada. Valeu, galera. Até a próxima. Ficamos aqui com mais um episódio do nosso Temos um Podcast. Valeu, Gredão. Obrigado, rapaziada. Temos um Podcast. Nasceu. E agora, segura que tem muita coisa boa pra nós. Um abraço. T SpeedМail. Taledaza. Tchau. 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 Obrigado.